óleo bruto, e teríamos que trazer de fora diesel, gasolina, gás de cozinha, encarecendo ainda mais pelo preço do mercado, chamado preço dolarizado, tanto da gasolina, do diesel, como do gás de cozinha. Então, são preocupações, presidente, que nós temos certeza que a V. Exª vai poder nos informar. Me permita também dizer da nossa preocupação aqui em Minas, com a Pebio de Montes Claros, que já entrou também no processo de privatização, e ela é uma experiência importante, junto com a mesma usina de biodiesel do Ceará e da Bahia, porque é uma projeção que a Petrobras tinha para o futuro. Não temos apenas a produção de diesel, de gasolina, mas que também apontássemos para frente em outras políticas de combustível para o Brasil, do ponto de vista de combustível mais limpo e menos poluente. E essas empresas também, no caso de Montes Claros, já estão no processo de privatização. Os trabalhadores aqui em Minas estiveram em greve agora recentemente, e reclamam também de uma política de retaliação da empresa da Petrobras, a partir da greve deles, que os sindicatos agora estão sofrendo pressão, sendo cobrado multa diária pela liderança da greve, enfim, por ameaça, inclusive, aos trabalhadores. Então, são alguns dos questionamentos que eu já deixo para a V. Exª poder nos responder. comunico aos senhores membros dessa comissão que vou passar, evidentemente, a palavra inicialmente para o general Joaquim Silvio Luna, que eu já convido para que possa fazer parte virtualmente da nossa mesa de trabalho. Eu sei que agora, dessas nossas políticas virtuais, a gente às vezes tem algumas formalidades que são difíceis de ser cumpridos, mas o general Joaquim Silvio Luna, o senhor seja bem-vindo, já como participante da nossa mesa. Vou passar à V. Exª um tempo de 30 minutos, que serão prorrogáveis a juízo dessa presidência, mas pediria à V. Exª que ficasse no tempo de 30 minutos para fazer essa exposição. Peço aos deputados que não façam a parte ao nosso presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, para que ele possa fazer, de forma sem interrupção, a sua exposição. Peço aos deputados também para que possam fazer as inscrições, com uso da palavra, pelo InfoLeg, ou, se puderem também, preferirem fazer, levantando aí a mãozinha do aplicativo Zoom. Os deputados inscritos para interpelar o nosso convidado poderão fazê-lo sobre o assunto da exposição pelo prazo de três minutos. O interpelado terá prazo igual para a resposta, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. os tempos de líderes que serão solicitados, eu vou com os deputados, combinando como colocá-los, porque há preferência para os tempos de líder. Então, presidente Joaquim Silvio Luna, se eu seja bem-vindo, veja que eu fiz questão de vir com a camisa nossa, da Petrobras, porque é uma empresa que nós todos prezamos muito. Então, seja bem-vindo aqui à nossa Câmara de Deputados e Deputadas. Com a palavra, presidente Joaquim Silvio Luna, por 30 minutos, para as suas exposições iniciais. Muito obrigado. Muito obrigado. Certíssimo, senhor deputado Rogério Correia, me permite eu saudar inicialmente, já que fiz uso da palavra, para dar iniciação, por certinho, senhor deputado Afonso Mota, PDT, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todas as deputadas e deputados que participam dessa cerimônia, ao senhor e demais autores do requerimento, pelo convite a essa audiência. Agradecer também ao deputado Sanderson, do PSL Rio Grande do Sul, líder do governo, na CETASP, e gostaria também de agradecer ao deputado Cristiano Alvaro, que nos acompanha aqui de perto, como presidente da Frente Parlamentar de Desenvolvimento de Petróleo e Energia, por ver de perto o trabalho da Petrobras. Estou ciente do tempo, senhor presidente, e tentarei, não serei fiel ao tempo que me está sendo concedido. Começaria dizendo ao senhor que, embora já tenha tido várias oportunidades de comparecer à audiência no Congresso, diferentes comissões, diferentes momentos da minha vida, como chefe da mão do Exército, como secretário-general do Ministério da Defesa, como ministro da Defesa, como presidente da Itaipúbio Nacional, e nessa oportunidade, cada vez tratando um assunto completamente distinto, e todas as vezes, além da honra de participar de um Congresso que representa o povo. Lembro de ter me dito que nunca imaginei que um dia pudesse me dirigir a todo o Brasil na hora que estou dirigindo aos senhores, que os senhores representam a sociedade brasileira ao país. Então, ao falar com as senhoras, com os senhores, estamos falando com o nosso país como um todo. Estou bem direcionando o tema, dizendo que é uma empresa do Brasil, com a importância que ela tem e é crescente. Vai continuar sendo, deputado. A excelência pode ficar seguro disso. Eu começo com a ideia de ter concluído com ela. Alguém disse que se dois homens cruzarem um caminho, cada um com um pão, se eles trocarem de pão, cada um vai seguir com um pão. Mas se esses mesmos dois homens cruzarem esse mesmo caminho, cada um com uma ideia, se eles trocarem de ideia, cada um vai seguir com duas ideias. Estou trazendo a ideia e pretendo sair com duas. Então, os senhores não só me honram com o convite, mas também seguramente trarei ideias que vão contribuir com o nosso planejamento estratégico, com a melhoria da nossa governança, com a melhoria da nossa gestão, já que representa o foco vindo da sociedade na oficinação dessa. Portanto, 100% considerada. Eu vou ficar em pé para fazer uma breve apresentação que endereça os temas que foram colocados no requerimento. Então, voltando aqui, o senhor começou informando que a pauta dessa reunião é para tratar de desinvestimento de ativos da Petrobras, especialmente com foco na refinaria, quando o falso. Então, coloquei as ideias que constam no requerimento, por exemplo, o plano de desinvestimento de ativos, a venda e refinarias da RELAM, os impactos para a política, considerando duas ideias aí, a exploração e produção, o refino, o gás e a energia gerenciadas pela empresa, e o desinvestimento e a implicação disso para os trabalhadores. A estratégia de autonomia energética no país diante da redução da participação da estatal de novos autores. A ideia, com poucos slides, é endereçar essas respostas já, e aí permitir que sejam feitos debates sobre os temas apresentados. Rapidamente, a história da Petrobras para confirmar, o senhor disse aí, da importância que ela tem para o país. Surgiu em 1953 e nesse período, em 1953 a 1968, que nós chamamos de primeira fase, o refino era em terra, começou com sua produção em Joabato, na Bahia, e nessa fase aí, desse período, ela conseguiu produzir 0,4 bilhão de barris de óleos equivalentes. No período seguinte, de 1968 a 1996, chamamos de segunda fase, o moleque começou a se afastar da terra e foi para o mar, então teve uma produção que já passou para 5 bilhões de barris de óleos equivalentes. Começando na reunião de Guaricema e Serginho. E numa terceira fase, que é a partir de 1996, já em campos gigantes, a parte de pré-sal, offshore, então já a produção já aumenta para 18 bilhões. Isso nos passa uma percepção bem importante, que a empresa, embora tenha sido instituída em 1953, ela, a partir da lei do petróleo, deixou de ser monopólio a indústria de petróleo do Brasil, em 1977. Sai para frente, então, ela passa a concorrer com qualquer empresa internacional, qualquer empresa que ele importar, exportar para o Brasil. Mas continua a ser uma importante produtora de óleo e gás, com uma produção diária de mais de 2,8 milhões de barris de óleos equivalentes por dia. E aí, um dado que vale a pena destacar, que no período de 53 a 2 mil, portanto, em 68 anos, a Petrobras produziu 23,6 bilhões de barris de óleo e gás. De 21, nós estamos a 50, quer dizer, em 29 anos, um terço de tempo, pouco mais de um terço, pouco menos de um terço, a produção será maior que todo esse período, o que mostra o quanto aprendemos, o quanto melhoramos, o quanto é valoroso investir, onde temos mais expertise. A Petrobras, colocando essa ideia dela, é muito bem controlada, mas é muito bem estruturada, muito bem conformada, com conselhos, com diretorias, com todos os órgãos de controle. Só para passar uma percepção de como nós estamos acompanhados, como a estatal de agilização indireta, que a empresa é, ela serve à sociedade como produtos de qualidade. Ela é monitorada, o verbo é monitorar mesmo, pelo TCU, pelo CGU, pelo STF, pelo nosso próprio Congresso, além de fazer a vez, nos acompanham. Olhando a empresa, como sendo a empresa de economia Mirce, que é, ela tem compromissos com transparência, com governança, com integridade, com retorno social, com tributos e com investidores, que são os acionistas. E é monitorada, nesse aspecto, pela Receita Federal, pela Comissão de Valores Imobiliários e pelo SEC, que é a Comissão de Valores Americana, Secura, que é o que chama de compromisso. E ela promove energia que move o Brasil, portanto, abastecimento de combustível, insumos petrofílicos, energia de qualidade. E, nesse aspecto, ela é regulada pela INP, pela ANEEL, pela ANTAC, pelo IBAMA. Se observarem aí, só nos que estão citados, nós temos aqui 12 entidades que acompanham, monitoram e verificam o que a Petrobras faz. Deixei de citar aquele que talvez seja o mais importante, a sociedade, a mídia, que todos os dias está nos acompanhando, está nos questionando, está mandando perguntas sobre o que não foi bem colocado. Fora as informações que nós prestamos, com a regularidade muito grande, de forma institucional. A Petrobras, ela enfrenta grandes desafios. apresentar o que ela entrega para o Brasil em termos de apoio à sociedade. Ela pagou o ano passado, colocando o ano de 2020, que é o ano consolidado. 129 bilhões de tributos, o ano de 2020. Aí, entre o ROES, participações especiais, outros impactos, contribuições do Piscofins e do ICMS. Só para dar uma referência, eu acho que a cidade é bem significativa, olhando para 2018, ela pagou de tributos 246 bilhões, e o lucro líquido da empresa foi 40 bilhões. O lucro líquido da empresa foi 40 bilhões, mas ela pagou, ela entregou para a sociedade, os três níveis, federal, estadual, municipal, R$ 246 bilhões. Em 2000, e esse 129 do ano passado, ela pagou os 129, mas o lucro líquido dela foi 10 milhões. Eu acho que esse dado aí é significativo. E importa fazer essa afirmação que uma empresa é uma organização social, portanto, o que impacta a sociedade, impacta a empresa. Nós vivemos uma situação de Covid, e o país inteiro já está há 2 anos com ela. Nós estamos convivendo com isso sem reduzir as nossas produções. Ou seja, tivemos que tomar todo um cuidado especial, ainda tem muita gente trabalhando em home office, está tendo todo um cuidado nas nossas refinarias, nosso pessoal que trabalha nas plataformas, mas de modo que atender todas as demandas daqueles que nos acompanham e se alterar a sua produtividade. Plano de desinvestimentos e arquivos da Petrobras, ainda que é em direção da primeira pergunta. A Petrobras aprovou no Conselho de Administração, que é a entidade maior que aprova a nossa diretriz, a diretriz para a gestão de portfólio visando a melhor alocação do nosso capital, com foco em novos investimentos, deposicionando os parativos que geram mais valor. No caso, o pré-sal e o refino, mas para o logístico integrado. Nós vamos mostrar isso em mais logo em seguida. Entendemos que a Petrobras investe para transformar recursos em riqueza. Enquanto o gás, o petróleo estiver no fundo do mar, ele não passa de recursos, assim como existe o fundo da nossa terra, aqui em regiões onde a Vale estoura, a nossa Amazônia e vários locais. Então, a importância é que esse recurso seja transformado em riqueza para o bem do nosso país. E, em termos disso, cerca de 300 bilhões estão sendo investidos nesse planejamento estratégico 21, 25. 85% desse para desenvolvimento e produção em água profunda, offshore. A nossa gestão de portfólio é desinvestir para investir mais e melhor. Lê-se a gestão de portfólio como desinvestimento mesmo, a ideia que nós não colocamos. E o pré-sal precisa ser desenvolvido enquanto ainda há demanda de petróleo. Por isso, nós colocamos que temos pressa no pré-sal. o plano de desinvestimento de ativos da Petrobras, nessa ideia de desinvestir para investir mais e menor, estamos vendo os novos desafios para a água profunda. Mais petróleo para consumo e para exportação. Então, temos investimento na área de exploração na margem equatorial do ordem de 5 bilhões que está sendo iniciada, chega a área de Amapá, do Pará, do Maranhão. O Petrobras está entrando sozinho nessa exploração. Desenvolvendo da produção na área de Sergipe, Águas Profundas, com investimento do ordem de 10 bilhões de investimentos. E lembrar que um trabalho desse, ele não começa e termina no dia seguinte no curto prazo. O trabalho desse está sendo iniciado, por exemplo, na margem equatorial, permanência nossa lá será de mais de 35 anos. Então, período de exploração, período de desenvolvimento, período de produção que dura na hora de 22, 25 anos e depois o descomissionamento, na hora que encerramos os trabalhos e deixamos todo o meio ambiente protegido. Então, a Petrobras já está investindo mais do que desinvestindo. Isso é um index que se atende e consolidado. Nosso investimento está sendo maior do que o desinvestimento. Então, estamos transformando a empresa uma empresa mais forte. Ainda sobre o plano de desinvestimento, estamos atendendo a diretriz do Estado brasileiro para a abertura do mercado. Diretriz do Ministério da Ministro de Energia, do Ministério do Ministério da Economia, da CNTE e do Cato. Aí estão as resoluções que definem do Conselho Nacional de Política Energética, da sua resolução 15 de 2017, para diversificar a oferta interna e na 09, para promover a livre concorrência. Então, nós estamos cumprindo exatamente aquilo que foi definido. A forma de fazer, a Petrobras focou em gerar recursos para investir em novos projetos. O desinvestimento permite essa geração de recursos. Modernizar cinco refinarias, a Reduca, a Revap, a RECAP e a RPD e a Replam. Focar a exploração e produção no pré-sal, que esse tempo corre contra, já que nós vimos que o tempo de exploração está de 35 anos. Investir em produtos com menor emissão de carbono, já há uma tendência mundial de uma pressão sobre isso, investir nas competências de ativos que geram mais valor. A empresa que tem maior competência na exploração de petróleo e água profunda é a Petrobras no mundo inteiro. Em relação ainda ao plano de desinvestimento, daí estão as áreas de onde nós estamos saindo e onde estamos presentes. Estão saindo em outras refinarias. Isso aí tem um termo de compromisso de cessação e acompanhado pelo Cade para fazer esse investimento. Então, tudo que está sendo feito está sendo acompanhado e coordenado por eles. E a seleção dessas refinarias, onde está entre eles a Relam, considerou a análise... Caiu a voz, meu presidente, Rogério? Se você se caiu o sinal do presidente, parei de ouvir. deputado Paulo Ramos, está normal para nós aqui. Pode continuar. Para mim, está normal também, Paulo. Veja se há algum problema seu aí. Estou vendo já. Obrigado. Pode continuar, presidente, por favor. Obrigado. Então, a seleção dessas refinarias considerou a análise técnica da performance econômica e operacional dos ativos e sua aderência ao desinvestimento. No caso, compartilhamento de mercado, integração logística, integração com demais segmentos do sistema. Os desinvestimentos nessas oito refinarias têm maior aderência à expectativa regulatória do CNPE e do Cade e concorrenciais e traz maior desconcentração e competição ao segmento de refinarias no Brasil, que está aberta desde 1997. Então, nós temos todos esses mais de 20 anos que essa condição já está colocada. Só para colocar um exemplo, como é que isso está no mundo, nós somos uma espécie como se costuma brincar e de jabuticaba. Nós temos apenas mais três países que estão nessa concentração. Se for para o outro sistema, nós vemos os Estados Unidos que é o que também ela tem. Então, isso aí está colocado no mercado mesmo, quem pude da política energética, quem pude sair, você pude sair pelo país, mas deixa que o mercado faça isso. percebendo aí, nós temos aí a Colômbia, o México e o Egito. Depois vem o Brasil com 99% de concentração de 12 atividades. Quem carrega esse gás, quer dizer, coloca para a sua distribuição, vendo aqui na Europa tem 200 freias, vendo ali nos Estados Unidos, na Europa tem 50, na Ásia tem 40, e o Brasil é o único. Então, a gente vê que tem alguma coisa que pode ser melhorada na nossa forma de conduzir essa política. ainda aqui, maior concorrência, menor preço, o regime com mais investidores, entendendo que terá mais investimentos. E hoje, o valor econômico de hoje traz essa informação confirmando o que nós estamos afirmando aqui. Atualmente, a única forma de concorrência que nós temos hoje é pela importação. Por isso, a preocupação nossa com a paridade do preço internacional. isso é a nossa preocupação com o dólar, porque nós dependemos de ter o mercado que mais de 30% ele é atendido com importação, então, para que tenha essa paridade, para que se o preço não estiver muito baixo, alguém deixe ele importar. Se estiver muito alto, não vamos ter mercado, porque tudo vai ser atendido mercado com importação. Então, o que é? Porque a concorrência que nós temos hoje só se dá por esse caminho. aí temos o caso específico da Relan, o caso do Mubadala, que foi o grupo que está comprando a refinaria, aumenta os preços da Relan, seguramente haverá competição via importação do Golfo do Mestre ou via importação do Mestre, por cabotagem ou frete rodoviária. A refinaria mais próxima tem aqui a Regap e a Renestre. Então, seguramente vão concorrer com eles colocando no mercado onde está hoje atendido pela Relan. O Mubadala está proibido de comprar a Renestre. Se mais vai fazer o monopólio regional, não, não vai fazer porque ela está proibida, pelo caso, de estar impedido de comprar a Regap ou a Renestre. Então, esse risco, eu sei que é um temor que existe na sociedade, é esse risco, não existe, porque ela está proibida de comprar. Ela não pode adquirir isso aqui. Isso é matéria do dia de hoje, do jornal de hoje, informando que novos campos maduros estão permitindo um aumento crescente, saiu de 4,6 bilhões hoje, saiu de 19 bilhões hoje de investimento. Ou seja, o que está sendo desinvestido não está sendo fechado, está sendo um aumento maior. Para a Petrobras, muitas vezes, uma refinaria dessa, pedindo o seu foco necessário para investir no pré-salto, que tem urgência, acaba sendo um investimento. Para quem adquire uma refinaria dessa, passa a ser ou investimento. Em vez de ser um, passa o seu ou. É aquele. Aquele é o seu negócio principal. Então, a Petrobras diversifica muito sua visão e acaba fazendo o investimento que é necessário com a urgência que precisa. Daí, entendemos que essa política está na direção que atende a sociedade. com a empresa com foco em que tem maior competência que é em águas profundas. Aí, muito rapidamente, esse foco colocando a água profunda em exploração e produção estão focados no pré-salto, na propriedade de Sinova, as frentes e Sergipe e na margem equatorial. Olhando para a parte de refino eficiente, integrado, combate ao enxofre. São cinco refinarias que, no momento, produzem na ordem de 50%, que os investimentos produzirão muito mais e terão uma concorrência muito maior e está com toda a sua logística centralizada onde aparecem esses pontos amarelos dentro da 5 refinarias. Uma logística integrada tem 10 terminais alcoaviários, 15 terminais terrestres, 88 dutos, tem estudo permanece com a empresa e ainda com gás natural e energia. Dois terminais de gratificação, cinco unidades de tratamento, nove plantas termoelentas. Que, no momento, está dando a contribuição bastante significativa para o setor elétrico, nesse momento de escassez e de baixa fluência lídica, a Petrobras está dando uma contribuição bastante elevada, com terminais elétrica e com gás também. Então, terminada essa fase de investimento, vamos ficar mais ou menos com essa imagem que aí aparece agora. olhando para a venda da refinaria do Flores, especificamente. A Renan foi fundada em 1950, antes da criação da Petrobras. Tem mais de 800 empregados próprios, processa 11% do óleo produzido pela Petrobras. E hoje tem, principalmente, a sua produção está no diesel, está na gasolina, no banco de óleo combustível, quer haver uma proporção menor de LP e outros derivados. Está sendo vendida com a sua logística integrada completa, exatamente porque ela continua sendo a refinaria, produzindo. A hora que a Petrobras sair, vou mostrar em seguida, ela continua produzindo, visto que está, com investimento maior. Por isso, está indo junto, além da refinaria, os seus terminais terrestres, o terminal marido em 669 quilômetros de duro. A localização é essa, para atender e essa que aí aparece. Mostrar as etapas da refinaria do fóssil, na verdade, ela começou quando foi criada a lei do petróleo. Em 97, só tem que haver uma desconcentração, tem que haver uma competitividade. Então, começou nesse tempo aí. Depois, foi criado, junto com essa própria lei, foi criada o CNPE e a ANT. Daí, teve a resolução do CNPE, determinando que o veto fomenta a competitividade no país, já em 2017, 20 anos depois, foi feita uma primeira tentativa com a venda de várias refinarias num projeto, como foi chamado de Poeta, primeira proposta de desenvolvimento. Naquela época, a ideia é que a Petrobras permanecesse ainda na ordem de 40% com ativos nessa refinaria. não houve sucesso, esse projeto foi encerrado. Então, em 2019, a Verte Executiva aprovou, visto como se a menina, um projeto que foi chamado de Fio. E aí, em julho já de 2019, foi firmado o intermédio do CAD, é um termo de compromisso, onde constavam as refinarias e outros desinvestimentos. Aí, com a série de compromissos, inclusive, com o prazo para que isso ocorresse, esse desinvestimento. As etapas desse processo, agora já focado em cima da Relan, foi publicado em 2019, no meio do ano, a comunicação ao mercado. Em seguida, apareceram, foram interessados informações a 23 interessados que receberam as informações. Essa é uma fase ainda não vinculante do processo. depois, apareceu aqui, com o valor que estava acima do cenário de referência, o Momadala, esse fundo, e que tem, onde eles receberam as informações, os potenciais que poderiam receber as informações, e essa foi a empresa, o player mais interessado na aquisição, e cuja oferta estava acima do valor de referência da refinaria. Cada aprovou, as condições dessa venda, foi feita a assinatura desse contrato. Depois disso, vamos para a fase seguinte que nós estamos vivendo, que é o contrato de prestação de serviço, ficamos, vamos ficar por 15 meses ainda dentro da empresa, quer dizer, ela continua trabalhando com os operadores que estão lá, com os nossos empregados, com os nossos funcionários, com a mesma remuneração, com os mesmos benefícios, prestando serviço, junto com, já com a fase de transição. E a partir dessa conclusão, no final do ano, estaremos passando a operação para a Mubadala, que está criando a refinaria, que ela está chamando de Matarip. essa transferência, ela vai se dar com todos os cuidados, com toda a performance da companhia, da nova compradora, que já se for acompanhar, durante o ano, o petróleo brasileiro. Então, já tem um compromisso que demonstra que ela está já com foco com investimento, para fazer investimento nessa referência, sem tempo. Para o empregado, vamos ver, em seguida, não está em nenhum prejuízo. Eles continuam prestando serviço durante até o último dia desses 15 meses. poderam, inclusive, ficar na refinaria. A venda da refinaria lá do Fogos, ele é um processo numa decisão colegiada. A empresa não toma decisão isolada, além de ter total transparência. Começa com a comissão de alienação, com vários funcionários concursados, que participam dessa comissão. Depois, um comitê técnico estatutário, com gerentes executivos, passa a diretoria executiva em todas as fases, chamando de portões, o UNO. Cada vez que ela avança um pouco, ela volta de novo, a diretoria executiva para ser examinada, aprovada e vai para o seguinte. Isso passa pelo conselho também em todos esses momentos. Na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase que nós estamos agora, na fase 4, antes de fazer o close, o fechamento do contrato. temos um acompanhamento do contrato. da... Então, o acompanhamento também é feito pelo TCU e pelo CGU durante todo o processo, em tempo real. O acompanhamento acontece, os questionamentos, as informações são prestados antes de concluir, já tem um acompanhamento. Apareceres das áreas internas de risco, de consultorias, de várias entidades, FGV, tem opiniões externas, a venda ocorre somente quando atinge um preço justo, contado naquele valor de referência, naquele teto que foi colocado. O exemplo disso é que a Repar, que foi a primeira a ser anunciada, ela não atingiu o valor mínimo e saiu do processo. O processo foi encerrado, mas tem que recomeçar tudo novamente. E tem uma segurança jurídica com decisões que o SQF tem tomado. Tomou várias decisões, todas as vezes que houve algum recurso, o SQF se manifestou pela conformidade desse processo. Impacto disso para a política de refino. Vale a pena lembrar que essa política é uma decisão do Ministério da Minas e Energia que criou o CNP, criou outros órgãos. Mas estamos investindo com foco, olhando do ponto de vista da Petrobras, já está investindo na exploração com foco em águas profundas e luta profunda. Com essas duas novas fronteiras que nós estamos acrescentando. Uma já em curso que é a do Sergito e a empatorial. E com maior desenvolvimento da produção, aumentando o que nós estamos produzindo e prosseguindo ainda cada vez mais no pré-sal. Na área de refino, refino mais eficiente, integrado com baixo teor de carros, de insofo, mais investimento na refinaria que permanece, mais ciclo que permanece com a Petrobras. Para ampliação importante da sua capacidade atual. atualmente, na produção de vício S10 com baixo teor de enxofre. E essa logística integrada com 10 terminais alcaviários, com 15 terminais terrestres e com 88 produtos. Na área de gás natural e energia, 2 terminais de regalificação, 5 unidades de tratamento e 9 plantas termoelétricas. Então, isso aí que fica a Petrobras depois dessa fase de desinvestimento. O outro item endereçado foi quais são os impactos disso para os trabalhadores. Considere isso aqui como um fato que a Petrobras tem isso como um valor. Empresas são constituídas de pessoas e processos. E as pessoas mais que produzir, elas querem se realizar. Está mesmo disso? Se eu sou um engenheiro, se eu sou um economista, se eu sou um advogado, eu quero me realizar na Petrobras, se eu trabalho aqui dentro. A Petrobras valoriza isso e estimula dentro de todas as condições. Além de ele produzir, ter métodos de produção e se realizam como profissional dentro da empresa. Para ter ideia do valor que se dá à nossa gente aqui dentro da empresa. Então, os pilares que foram colocados nessa fase de descomissionamento, aliás, nessa fase de investimento, esses quatro pilares, respeito às pessoas, garantido em continuidade da operação de finanças na empresa, na refinaria que nós estamos alienando. A carreira e mobilidade permanecem, ele pode se movimentar dentro da empresa ou qualquer local. não será desligado gratuitamente de maneira nenhuma e transparência total na divulgação de todas as etapas. Então, que está garantido a realocação dos empregados para outras unidades da companhia, para aqueles que optarem e permanecer na Petrobras. Programa de desligamento voluntário, específico, PDF, e procedimento de desligamento de acordo conforme consta. Aliás, todos os acordos são necessários. Aqui se diz em Força Armada que nomeia eletro de arranjo. Então, ninguém vai deixar para trás. Então, as pessoas continuarão conosco. Isso aqui, as pessoas são nossos ativos mais importantes, isso aparece em várias empresas, mas no nosso caso aqui é caso concreto. Então, a empregada vai dizer que isso é fato. Em termos de qual é a estratégia para o país, a Petrobras atende às diretrizes do Brasil em desinvestimento desse comissionamento e orientada pelo CNPE ao cargo e fortalece a segurança energética por internet da abertura do mercado. O que a Petrobras faz é isso, ela tem uma diretriz que o Brasil determinou que fizesse através das suas leis, ou seja, através dos senhores que fazem as leis no Congresso, definiram, faça isso. Estamos atendendo. Se trouxe de lei, o momento, nos impôs a partir de um momento difícil que a empresa viveu recentemente e tem que fazer recursos para poder focar melhor naquilo que ela faz. Então, a lei de 97, ela dispõe sobre a atividade relativa da flexibilização do monopólio do petróleo, quer dizer, encerrando o monopólio. E essas resoluções do CNPE também implicam identificar a oferta e diretriz para promover a livre concorrência. Então, entendemos que mais investidores implica mais investimentos, maior autonomia, ou seja, atenda a estratégia que está sendo pensada pelo Brasil. Vamos colocar em vez à guisa de conclusão para poder introduzir o debate. A gestão de portfólio da Petrobras está calcada no seu planejamento estratégico de cinco anos. Estou me dizendo planejamento 21, 25, está iniciando o planejamento estratégico 22, 26. logicamente vamos adequando a nossa nova realidade aos fatos novos que surgiram para os aprendizados nesse percurso. Vale destacar que a Petrobras desinveste para investir mais e melhor no Brasil, gerando riqueza e seguindo direitos regulatórios. Aprefeiçoa sua gestão de portfólio, focada no pré-sal, em produtos com baixa pegada de carbono e na transição energética. Olhando do ponto de vista das novas empresas de petróleo e gás e seus derivados, entendemos que ela representa mais investidores, mais investimentos, mais competitividade, maior crescimento econômico para o Brasil. E, por fim, e mais importante, nossos empregados não são despesas. Não enxergamos o empregado como uma despesa. Não queremos liberar ninguém, não queremos perder ninguém, pelo contrário. São ativos da empresa, preparados, valorizados, respeitados. Existe uma energia dentro de cada um de nós. Uma energia que transforma toda a nossa volta. Nós somos os petroleiros. A gente é assim. A gente supera as incertezas e os desafios. Juntos! seremos a melhor empresa de energia e geração de valor. E ser a melhor empresa de energia é alcançar excelência em tudo o que fazemos. Atuamos com responsabilidade e coragem. Nos posicionamos diante de problemas difíceis, dizendo que é preciso servir. A superação faz parte do nosso DNA e da nossa história. Estamos sempre buscando os melhores resultados, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. somos confiáveis e confiamos no colega que está ao nosso lado ou do outro lado da tela. É por meio da nossa honestidade, integridade e autenticidade que conquistamos a confiança do outro. Somos o só time, uma só energia. Trabalhamos em colaboração e em parceria. porque sabemos que juntos essa energia fica ainda mais forte. Nossas competências representam as atitudes que vão construir uma Petrobras cada vez melhor para gerar e fornecer essa energia que transforma tudo à nossa volta. Eu sou confiança. Eu sou coragem. Eu sou resultados. Eu sou a energia em sua volta. Obrigado, senhor presidente. eram essas informações que gostaria de prestar inicialmente. O senhor agradece a atenção. Muito bem. Muito obrigado, presidente Joaquim Silva e Luna, pela sua exposição. Agradecemos a sua presença na nossa comissão de trabalho e administração pública. Vou pedir, então, agora, para que nós comecemos os debates, combinar com os deputados e deputadas, com o presidente Joaquim Silva e Luna, uma ordem para os nossos debates. A nossa ideia, inicialmente, é termos um teto até meio-dia, se for possível. Claro que, se precisar, estendemos mais. Mas é um teto até meio-dia para a gente tentar fazer um debate agora de duas horas, em torno de duas horas de debate. já estão inscritos os deputados Cristino Áureo, pela ordem da inscrição, deputado Paulo Ramos, deputado José Hildo Ramos, Hélder Salomão, Érica Cocay, e eu também pedi para me inscrever após a Érica Cocay. Esses são os deputados que estão inscritos, se outros deputados se inscreverem, nós também, é claro, que os ouviremos. mas, a princípio, então, temos três, seis, sete deputados inscritos, alguns já solicitaram tempo de liderança. Eu sugeriria que nós tivéssemos alguns deputados, a fala de alguns deputados, os três primeiros deputados pudessem falar, eu passo ao presidente para que ele responda aos três, num prazo aí, presidente, nós tínhamos colocado três minutos, mas como falarão três deputados, a gente pediria um prazo de cinco minutos. Posteriormente, ouviríamos os outros quatro deputados e passaríamos, a vossa excelência, novamente, o tempo. Acho que, dessa forma, nós conseguimos ouvir mais os deputados. Se houver concordância de todos, eu passo, então, imediatamente ao nosso debate. O deputado Rogério, só incluiu o tempo de líder do PDT. Deputado Rogério Correia, eu me inscrevi também, eu sou, o que consta aqui, eu sou o terceiro na ordem e tenho a delegação para falar pelo governo também. Ok, então, aos que forem falar pela liderança, Rogério, presidente Rogério, eu, como vice-líder do Progressiste, também gostaria de inscrever com o tempo de líder e consulto ao senhor sobre esse somatório implica em quantos minutos, por favor. Ok, então, todos que forem falar como líder podem, na ordem aqui, solicitar e eu concederei o acréscimo também do tempo de líder pelo partido. É preciso que isso seja comunicado aí à mesa. Mas, como nós estamos entre nós, eu vou considerar que está comunicado, se tiver algum problema, faça a comunicação posterior, tá bom? Isso implica em quantos minutos, desculpe? Vou pedir a informação para a mesa já, já. Então, estão inscritos pela ordem. Cristino Auro, que pediu a palavra pelo tempo do Progressista, eu queria que vocês somassem, então, o tempo pedido por ele. Deputado Paulo Ramos, idem pelo PDT e deputado Sanderson pela liderança de governo. Deputado José Hildo Ramos, pela liderança do PT, Hélder Salomão, pela liderança da oposição e Érica Cocay, pela liderança da minoria. Então, estes eu gostaria que já fizessem a soma e eu falo após a Érica pelo tempo normal de deputado sem a soma da liderança. Então, o primeiro inscrito, deputado Cristino Auro, eu pediria a vocês que já informassem ao deputado para que nós pudéssemos acompanhar qual o tempo que o deputado tem para a sua falha inicial. Deputado Rogério, são oito minutos pela liderança, mais três, onze minutos. Onze minutos. Deputado Cristino Auro, então, vossa excelência, por onze minutos, é um prazer ouvir. Obrigado pelo presidente. Presidente Rogério, presidindo aqui a nossa audiência pública, ao presidente Afonso Mota também da nossa comissão, a CETASP e todos os demais colegas que compõem aqui nessa manhã essa audiência, tendo aí a honra e a satisfação de receber o presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, a quem eu cumprimento novamente e agradeço por ter nos recebido na sede da empresa, representando a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis, a FREPER, acompanhada, inclusive, do prefeito da cidade de Macaé, que é a sede principal das operações da Petrobras no Brasil, em especial aqui no estado do Rio. Presidente Silvio Luna, cumprimentá-lo e também ao Roberto Ardengue, diretor que faz a interface permanente conosco no Congresso, de todos os demais diretores e, em especial, aos empregados da Petrobras, com quem eu convivo desde a minha adolescência, a Petrobras, quando chegou na minha cidade de Macaé, eu tinha 15 anos de idade e cresci junto com a Petrobras, tenho, por assim dizer, bastante do óleo da Petrobras impregnado aí na minha vida, na minha relação com o Brasil, um aprendizado muito forte do que significa a empresa e uma vivência também na minha região, não só em Macaé, no norte fluminense, no estado do Rio como um todo e hoje, presidindo a FREPE, nós sentimos cada vez mais e vários companheiros nossos que compõem a bancada do nosso estado do Rio e do Brasil que têm interesse no desenvolvimento, sabem do valor, da importância que a Petrobras tem, a Petrobras, ela está relacionada a cada um dos temas que nós focarmos no Brasil. Se escolhermos qualquer área, a Petrobras como uma empresa ampla de energia participa, debate, influi. Então, sobre sua presidência, nos traz também uma esperança muito grande, nós que sabemos do seu conhecimento, da sua brasilidade no sentido de saber enxergar as questões estratégicas, eu preparo ao chegar à presidência da Petrobras, se abriu uma esperança e eu já notei também um distensionamento muito grande no diálogo. O senhor é uma pessoa conhecida pelo diálogo e é dentro desse espírito que essa audiência pública se dá à Câmara de maneira muito respeitosa ou recebe e também gostaria aqui representando a frente parlamentar que congregue deputados de todos os partidos e de todas as origens em termos de estado trazer presidente algumas preocupações em relação aos pontos que nós estamos tratando aqui. O senhor enfatizou que os desinvestimentos são busca naturalmente de novos locais para realocação. Aliás, desde que a ex-presidente Graça Foster numa solenidade apresentou há alguns anos o plano de desinvestimentos da Petrobras, eu era secretário no governo do estado do Rio, eu já naquele dia fiz uma ponderação que eu achava que não deveria chamar programa de desinvestimentos, deveria se chamar programa de realocação dos investimentos da Petrobras. É uma sugestão que eu faço, não por questão semântica, mas sem tensão da empresa, de fato, é do ponto de vista estratégico olhar para as áreas de maior retorno para a sociedade brasileira, eu acho que o plano deveria se chamar realocação estratégica dos investimentos da Petrobras e é nesse sentido, presidente, que eu coloco que a Petrobras sempre foi vista como, na verdade, essa questão ela se divide em duas, uma com foco mais amplo e outro específico, mas a Petrobras desde a sua criação ela sempre foi vista como um agente de desenvolvimento dos locais onde ela está presente, então, ela sempre foi muito forte, o Estado do Rio sabe disso, a região norte-fluminense sabe, várias regiões do Nordeste, interior do Brasil e nós sabemos que a Petrobras hoje, ela divulga que os seus investimentos estarão alocados onde possa trazer maior retorno para os acionistas. Uma preocupação que eu quero colocar aqui é se essa realocação dos investimentos da Petrobras elas terão impacto negativo no desenvolvimento das regiões, como é que o senhor enxerga isso e como é que muitos dizem que isso pode levar a desemprego, desemprego onde ela está saindo dos ativos de refino, desemprego nas áreas nas áreas de campos maduros onde ela está saindo da produção em determinados campos, então gostaria num agregado aqui da pergunta de colocar primeiro, se essa realocação de investimentos corre o risco de provocar desemprego nessas regiões e o impacto negativo visto que as regiões petroleiras vêm de um período de muito sofrimento desde 2014, 2015 até aqui com a questão de variações no preço do barril e de outros problemas que ocasionaram a paralisia ou a dificuldade de investimentos. Na segunda parte da pergunta eu gostaria presidente de saber já que nós vemos que a Petrobras hoje baseia seus preços na paridade internacional sendo que o óleo é produzido aqui e a sociedade brasileira sempre traz esses questionamentos e nós temos óleo e gás produzido com reservas que farão do Brasil o quinto maior produtor em menos de uma década se esse fato e mais a venda do controle das refinarias se isso se o senhor acredita que a manutenção dessa política de preços alinhados com o mercado internacional se nós poderemos ter algum tipo de processo de equilíbrio um pouco dessa questão porque a gente sabe que o preço não é somente a matéria-prima tem a incidência de CMS tem a CIT tem PIS-COFINS tem várias obrigações associadas a adição de etanol de biocombustíveis isso tudo mexe com o preço mas nós temos presidente inclusive uma proposta eu estou colhendo assinatura e aproveito para pedir o apoio dos nossos pares aqui a PEC do PEC na verdade uma proposta de emenda constitucional para que o preço estável de combustível por isso que a PEC do PEC ou seja a PEC do preço estável dos combustíveis usando a CID e tributos em geral inclusive estaduais para promover esse colchão de flutuação eu queria a opinião do senhor sobre um mecanismo desse tipo e nós temos também vários colegas que propuseram debates sobre o gás do GLP chamado gás de cozinha nós também temos um projeto chamado gás social que ao invés de distribuir essa distribuir essa isenção da PIS COFINS por todas as caças de renda nós pedimos para focar isso que recentemente a medida provisória aprovou ao invés de dar um desconto de 2,18 por botijão nós estamos pedindo para focar no público do Bolsa Família do Cade Único porque aí sim representará um desconto significativo para a população de baixa renda concentrando no foco correto de uma política pública então presidente são esses dois tópicos o impacto sobre o desenvolvimento e sobre o emprego e o outro essa questão da paridade internacional da flutuação de preço e como o senhor vê essas iniciativas do Congresso no sentido de propor um colchão de estabilização e de propor um projeto de gás social associado naturalmente a uma revisão da política de preço então presidente agradecendo muito a sua disponibilidade agradecendo o alto nível do debate que nós sempre conseguimos estabelecer com pessoas com seu perfil nós nos colocamos aqui agradecemos a sua vinda e da diretoria e de todos que dão suporte a Petrobras que é um orgulho do Brasil e que nós queremos muito que ela continue a ser porque a Petrobras ela não é só significativa para o Brasil a Petrobras é significativa na transição energética no mundo nós não podíamos partir para qualquer outro modelo sem considerar que o Brasil explore e o termo explorar tem que ser visto da melhor maneira possível explore adequadamente suas reservas nós não podemos partir para outro modelo de energia antes que o Brasil se aproprie e a população brasileira a sociedade brasileira se aproprie adequadamente das reservas descobertas desenvolvidas pela geologia pela engenharia da Petrobras e que eu tenho certeza que sob sua condução nós vamos ter resultados muito positivos então presidente Silvio são essas as nossas colocações em nome da frente parlamentar e agradeço ao presidente Rogério aí pelo tempo e também aos demais colegas aí para que a gente possa prosseguir muito obrigado bom dia obrigado deputado Cristino Alro conforme o combinado agradeço sua intervenção e a participação na nossa reunião da comissão de trabalho e administração mais uma vez agradecer também nosso presidente deputado Afonso Mota pela concessão a que eu pudesse estar dirigindo essa importante audiência aqui nós estamos recebendo também perguntas do e-democracia quem quiser fazê-las posteriormente eu vou fazer a leitura ao presidente da Petrobras para que ele possa também responder aos nossos públicos lembrando que estamos portanto com transmissão ao vivo para todo o Brasil eu conforme havíamos combinado eu vou passar ainda a palavra para o deputado Paulo Ramos agora do PDT nosso glorioso Partido Democrático Trabalhista deputado Paulo Ramos os cariocas ficaram na frente hoje é verdade que nós acordamos cedo presidente qual é o tempo presidente que eu tenho vossa excelência vai somar o tempo de líder então vamos ver aqui qual que é o tempo deputado Paulo Ramos por favor são nove minutos nove minutos deputado Paulo Ramos somado o tempo do PDT que são seis mais três minutos do morador pois não deputado uma palavra eu agradeço deputado Rogério Corrêa cumprimento vossa excelência cumprimento também o presidente da comissão nosso Afonso Mota do meu partido PDT e agradeço ao líder Volney Queiroz por ter deferido a mim o tempo da liderança cumprimento o general Luna e também reconhecendo a importância da presença dele na comissão mas quero dizer que quando o presidente da república anunciou a substituição do ex-presidente Castelo Branco pelo general Luna a confiança que eu tenho do sentimento pátrio das forças armadas e fez alimentar a esperança de que haveria uma mudança completa na mudança do projeto para a Petrobras aliás na época cheguei a sentir saudades do nosso grande Barbosa Lima Sobrinho que durante a elaboração da constituição cidadã de 5 de outubro de 88 criou o movimento em defesa da soberania nacional e Barbosa Lima Sobrinho dizia uma coisa interessante que no Brasil há dois partidos o de Tiradentes e o de Silvério dos Reis quando eu vejo uma política pública que entrega o patrimônio nacional e a soberania está no artigo primeiro da constituição inciso primeiro os constituintes entenderam que sem soberania fica impossível um país ter um projeto nacional e soberania significa ter o controle estratégico dos setores da economia e a Petrobras se inseria se inseria de corpo e alma nesse sentido nesse sentimento nesse dispositivo constitucional também diz sabemos tem um ditado que diz a pátria é o povo quando o general Luna enaltece o papel dos petroleiros ele diz que sem o petroleiro não tem Petrobras rende todas as homenagens eu quero saber se os petroleiros estão sendo ouvidos na definição desses projetos para a Petrobras que os petroleiros é que tem a consciência tem o histórico são os representantes do povo brasileiro na defesa da Petrobras como base alicerce da soberania nacional conselhos os conselhos nós conhecemos são adredemente preparados no sentido de compor uma determinada política o deputado Cristino Mauro que me antecedeu resolveu trocar o nome de desinvestimento mas tem que dizer o nome correto homenageando Barbosa Lima sobrinho não é desinvestimento é privatização é desnacionalização é entrega do patrimônio nacional é crime de lesa pátria nós temos que dizer isso eu estou com vontade deputado Rogério Corrêa de apresentar um projeto de lei criando duas identidades no Brasil uma identidade daqueles que integram o partido de Tiradentes e uma identidade daqueles que integram o partido do Silvério de Reis mesmo todos sendo brasileiros porque não é razoável aceitar os crimes de lesa pátria que estão sendo perpetrados com eufemismos com sinônimos mas é preciso então assumir concretamente a responsabilidade nós estamos privatizando estamos entregando para o capital estrangeiro estamos entregando a soberania nacional o avó Avilina Fulbrin também escreveu um livro que ele dizia o capital se faz em casa esse discurso falacioso de investimento em estrangeiro significa uma capitulação capitulação muito bem eu queria o Brasil tem petróleo o Brasil tem refinarias qual a razão do Brasil importar derivados de petróleo é preciso que haja uma explicação para isso porque ao contrário querem privatizar as refinarias com qual objetivo entregar para quem essa política de preço a paridade ela não se sustenta porque tudo que está sendo feito não vai reverter em benefício do povo brasileiro porque não vai reduzir o preço dos derivados de petróleo ao contrário vai submeter ainda mais as chamadas leis de mercado então eu queria que o general primeiro explicasse primeiro se os petroleiros estão sendo ouvidos segundo qual o impacto desse projeto para a redução do preço dos derivados de petróleo porque que o Brasil tendo petróleo e tendo refinarias tendo refinarias ele importa derivados de petróleo porque eu não falo na incidência dos impostos a grande questão também é a base do cálculo o imposto incide sobre uma base de cálculo se a base for menor o imposto também será menor então eu fico pasmo na palestra o general disse que na privatização da refinaria vão entregar o sistema inteiro já entregaram a BR distribuidora entregaram usados dos gasodutos e imediatamente alugaram quer dizer uma situação que eu digo assim completamente insustentável para quem visualiza um projeto nacional um projeto nacional como é que o general interpreta a possibilidade de um projeto nacional um projeto para um país soberano para ser socialmente justo quando estão entregando da forma a mais criminosa parcela expressiva da soberania nacional que a Petrobras representa segundo porque continuar insistindo na importação de derivados de petróleo mantendo refinarias ociosas com capacidade ociosa quando a Petrobras tem dimensão tanto que foi a Petrobras que construiu com recursos da Petrobras com recursos públicos com recursos do povo brasileiro toda essa infraestrutura e o petróleo na camada do pré-sal foi descoberto pelos centros de petróleiros pela inteligência da Petrobras e agora quando destruiu o petróleo na camada do pré-sal houve um novo marco regulatório para que a Petrobras fosse uma operadora exclusiva garantindo a soberania nacional então na verdade eu deixo essas indagações meu querido deputado Rogério Corrêa peço desculpas ao general pela minha veemência mas porque nós estamos assim vivendo uma ansiedade muito grande nesse momento em que o povo brasileiro sofre com a pandemia morre pela falta de vacinação em massa e ainda a boiada vai passando a boiada vai passando a boiada está passando enquanto o povo está ficando desempregado doente e morrendo não só por outras doenças mas também o coronavírus com a falta da vacinação em massa que é uma opção lamentável sem os cuidados necessários mas é uma opção do governo isto é a imunização de rebanho o negacionismo então eu deixo essa pergunta se os petroleiros são ouvidos porque que o Brasil tendo petróleo tendo refinarias porque que o Brasil está importando derivados do petróleo o objetivo é atender exclusivamente aos acionistas ou o objetivo é atender ao povo brasileiro a partir de um projeto nacional essas são as indagações que eu faço quero registrar que faço com veemência mas quero considerar que eu faço respeitosamente tenho certeza absoluta que as nossas forças armadas seguramente os seus integrantes vão estar refletindo que não pode aderir a um projeto que significa a identidade com os vendilhões da pátria e com os traidores do povo deixo essas indagações respeitosamente agradeço deputado Rogério Boneta muito obrigado deputado Paulo Ramos pela sua contribuição sempre presente na nossa comissão de trabalho administração pública e junto com nosso deputado Afonso Mota representando aí o PDT eu passo a palavra agora para o líder do governo que vai falar como líder do governo além do seu tempo de inscrito deputado Sanderson que eu agradeço pela intermediação também e o esforço para a realização desta audiência informo também ao presidente da Petrobras que nós estamos enviando as perguntas que estão vindo pelo E-Democracia diretamente aí também para a assessoria da Petrobras para que vossa excelência possa tomar conhecimento também das perguntas que estão sendo feitas pelo nosso público posteriormente faço a leitura de algumas mas vamos ouvir agora deputado Sanderson é uma honra escutá-lo e tê-lo presença lembrando que deputado Sanderson está em Brasília no plenário então ele fala desse plenário aí que deve estar gelado desse ar-condicionado porque com essa pandemia né Sanderson a gente não pode todos estarmos aí mas é importante que tenhamos representantes também aí em Brasília então com a palavra deputado Sanderson deputado tem quantos minutos por favor 11 11 minutos deputado Sanderson presidente Rogério Correia muito obrigado pela atenção pela oportunidade eu vou me permitir falar sem máscara e estou literalmente sozinho aqui no plenário mas cumprimento a todos os deputados que nesta manhã de sexta-feira estão aqui trabalhando na construção de um Brasil melhor e essa nossa iniciativa hoje aqui é sim voltada a construção de um Brasil melhor cumprimento o nosso presidente da comissão da CETASP deputado meu conterrâneo gaúcho Afonso Mota cumprimento a todos os demais parlamentares e quero me dirigir aqui de forma especial ao general Silva e Luna um cidadão exemplar que a todos nós enche de orgulho com as suas ações sejam lá no Exército Brasileiro depois na presidência da Itaipu Binacional lá em Foz do Iguaçu e agora desde março cumprindo com mais uma missão patriótica dada pelo presidente Bolsonaro ele está à frente da Petrobras uma missão difícil porque falando de contas a Petrobras é uma das maiores empresas da América da América do Sul sem sombra de dúvida uma das maiores empresas do mundo talvez no setor e cumprimentando o general Silva e Luna presidente da Petrobras faço aqui um entre vírgulas o deputado Áureo usou uma palavra que o general Silva e Luna é um usa da brasilidade é um verdadeiro patriota brasileiro ferrenho como nós todos aqui somos e cumprimento mais uma vez todos os servidores empregados engenheiros técnicos da Petrobras que fazem da Petrobras um orgulho de todos nós cumprimento meu amigo Roberto Ardeng conterrâneo nosso lá do Rio Grande do Sul também que atua aqui na na ligação do parlamento com a Petrobras ontem inclusive conversei com o doutor Roberto Ardeng e conversei ontem também com o primo dele nosso amigo em comum doutor Rubens Ardeng que fora já deputado federal aqui em outras épocas e falando da necessidade de nós nesse momento tão difícil com pandemia nós já tínhamos uma quadra difícil complexa sem pandemia com a chegada da pandemia então com as dificuldades decorrentes dessa desgraçada doença então a situação fica ainda mais difícil mas eu quero presidente Silvio e Luna dizer que sou absolutamente otimista da sua chegada na Petrobras aliás eu estava revendo aqui minhas manifestações nas minhas redes sociais no dia 1º de março eu comecei vendo aquela situação das subas subas sucessivas dos combustíveis que assustou a todos nós lá no mês de março no início do ano ao ponto do presidente Bolsonaro como presidente da república afinal de contas ele é o o o mandatário maior e a ele cabe sim fazer manifestações inclusive políticas e quando ele próprio presidente teceu críticas não concordando e eu já de plano disse que concordava com as manifestações do presidente que não era intervenção mas nós não podíamos aceitar como assistimos aí no início do ano 5, 6, 8 10 subas de combustível e alguns aí dizendo que o petróleo é nosso a Petrobras é nossa eu digo pô mas se é nossa por que nós estamos pagando o combustível mais caro do mundo tem coisa errada então saldei a atitude do presidente Bolsonaro com a retirada do anterior presidente da Petrobras e com a colocação do general Silvio Luna um brasileiro ferrenho como muito bem disse o deputado Áureo que usa citou a palavra brasilidade quando se referiu ao presidente da Petrobras e nós vimos ali então no início do ano um cenário ruim péssimo em algumas bombas de gasolina ou de combustível de etanol enfim no Brasil de diesel preços exorbitantes eu estou aqui em Brasília e cheguei a presenciar aqui em Brasília o litro da gasolina a 6 reais aí diziam ah mas é uma commodities e aí tem que acompanhar commodities e não tem que intervir tem que deixar assim mesmo e aí saldei e fui apoiador da ação do presidente Bolsonaro de fazer a troca parabéns presidente Bolsonaro por ter feito aquela atuação a favor da sociedade brasileira e vimos notamos já a partir da chegada do general Silva e Luna aquelas subas pararam de acontecer o dólar continuava subindo e nós vimos que não houve mais aquela marcha ascendente rápida no sentido de fazer com que o combustível poderia chegar a 8 10 reais a gasolina não podíamos aceitar e agora vimos em sentido contrário o preço dos combustíveis diminuindo aqui em Brasília mesmo eu cheguei a assistir e ver na bomba 6 reais aqui nós já temos combustíveis a 5 e 10 em pouco tempo houve a diminuição e isso é algo que nós temos que saudar claro que tem a composição do combustível ela tem apenas estou aqui comigo tenho a relação a formação do preço do combustível no caso da gasolina 26% é de responsabilidade da Petrobras 16% contribuições como CID PIS PASEP COFINS 31% ICMS veja a maior parte do combustível ICMS 12% o custo do etanol anidro e aliás o etanol também vinha subindo na gestão anterior e o etanol não é uma commodities ela é produzida no Brasil e com matéria-prima brasileira não é uma commodities diferente do petróleo que é commodities o etanol não é e o etanol também subia e aí temos aqui finalizando 15% do valor do preço do combustível é dado a distribuição e a revenda desses combustíveis nós ouvimos aqui a expressão desinvestimento eu também não gosto dessa expressão desinvestimento mas essa expressão foi criada pelo não foi criada por essa gestão nossa aqui foi criada pelo governo no governo Dilma ainda na época presidente Graça Foster que criou essa palavra desinvestimento e o fato é que a Petrobras nessa senda ou nessa direção vai buscar está buscando diminuir a dívida sua dívida estava gigantesca muito grande uma dívida quase que impagável e aí com a redução desses investimentos em atividades que não são próprias da empresa focando focando aí sim focando os seus esforços naquilo que a Petrobras que a empresa sabe fazer que é a exploração a produção de petróleo em águas profundas nós teremos aí com certeza uma empresa hígida financeiramente tem aí um projeto de privatização de oito refinarias e não vejo problema nenhum em entregarmos a iniciativa privada essas refinarias já que a prospecção continua com a Petrobras e o refino apenas com empresas privadas Quero para finalizar presidente Silva e Luna lhe cumprimentar mais uma vez dizer que nós aqui na Câmara estamos sempre à disposição do senhor de toda a empresa Petrobras que como eu disse é um orgulho nacional e aqui deixar uma pergunta sobre o prazo o plano o cronograma da venda dessas oito refinarias se há já uma perspectiva de datas de quando essas empresas essas refinarias seriam efetivamente vendidas com isso diminuindo a dívida nós tivemos chegamos a ter aí isso é divulgado na mídia a própria Petrobras tem colocado isso de forma muito transparente nas suas redes sociais no site da Petrobras dizendo que o objetivo da Petrobras então é reduzir a sua dívida e com isso poder investir naquilo que ela sabe fazer que é prospecção de petróleo em águas profundas é a empresa que mais sabe fazer isso no mundo a Petrobras chegou a ter uma dívida de 71 bilhões de dólares imagina 71 bilhões de dólares e para reduzir essa dívida algo tinha que ser feito que nós temos aqui é de que até final de 21 haja uma redução de 71 bi para 67 bilhões e até final do ano que vem a redução cai ainda mais chegando a 60 bilhões de dólares e nenhuma empresa que busque ter um futuro positivo pode ter uma dívida gigantesca como era a dívida da Petrobras então presidente Silvio Luna parabéns pela sua atuação já de plano iniciando de forma brilhante a frente da Petrobras e parabéns a todos aqueles que fazem da Petrobras uma empresa gigantesca muito obrigado deputado Sanderson eu antes de passar ao presidente Luna eu vou passar ao deputado José Hildo Ramos que é o próximo inscrito que está para falar também pelo Partido dos Trabalhadores ele é um dos autores do requerimento e é também na nossa querida Bahia e lá como teve a venda da refinaria as pessoas tem muitos questionamentos a fazer mas antes disso deputado Sandro estão perguntando aqui para nós onde é esse poço de gasolina 5 e 10 aí em Brasília viu que a média está 6 5 e 90 é um sacrifício depois passa para esse de 5 e 10 aí o povo de Brasília está todo doido para saber onde é esse poço pois não deputado brincadeiras à parte viu deputado Santos mas esse preço aí 5 e 10 nós estamos doidos para achar aqui em Belo Horizonte também não consigo não deputado José Hildo Ramos com excelência tem o prazo de 3 minutos mais 10 minutos pela liderança do PT então são coincidentemente 13 minutos eu agradeço eu agradeço você que está presidindo de maneira magistral essa audiência pública lhe parabenizo desde pronto e quero fazer uma saudação para o general Silvio Luna mas aproveitarei meu tempo indo objetivamente a algumas questões que me preocupam demais primeiro no TCC presidente assinado junto ao Cade em 2019 a gestão anterior de Castelo Banco de bom grado de bom grado se comprometeu com uma série de desinvestimentos eu quero que esse termo é adequado demais estão desinvestindo uma empresa do tamanho da Petrobras que pretendiam reduzir o tamanho da Petrobras o senhor possui alguma ressalva quanto as medidas propostas por Castelo Branco na ocasião é uma pergunta a outra a sua gestão agora teria proposto exatamente as mesmas medidas que foram tomadas pelo Castelo Branco outra questão objetiva após a venda das refinarias listadas no termo a Petrobras ainda terá o controle de metade do seu parque de refino por parte da companhia o objetivo de se desfazer de outros ativos para quem daqueles listados no TCC o senhor conhece se vai continuar vendendo as outras refinarias além dessas que estão listadas outra coisa com o PPI que fez o Castelo Branco cair a empresa vai seguir pareando os seus preços dolarizados comparando com a dos seus competidores internacionais e possibilitando a competição no mercado tanto de refino quanto de exploração o presidente acredita que está contribuindo para o crescimento dessa grande empresa que o senhor agora preside com a privatização da RLAN sem a criação de novas refinarias que possam competir na região atendida que não é só a Bahia a empresa compradora disporá de um monopólio regional de refino e de distribuição de derivados do petróleo isso foi atestado pela PUC do Rio de Janeiro uma das instituições de pesquisa mais prestigiadas entre nós pergunta-se como a Petrobras avalia a eventual formação de um monopólio privado na Bahia extrapolando inclusive o seu território de refino e de distribuição de petróleo com a venda do cluster RLAN inclusive é importante dizer de que a Mubadala o grupo Mubadala terá a sua disposição sem nenhum risco um mercado pronto para só ela vender isso não está precificado o preço aviltado de venda não contou não contou com a posição trabalhada pelo BTG pela própria Petrobras pelo INEP e pela XP todos eles avaliaram o preço de mercado num momento muito ruim com a crise sanitária no mundo todo entre 3 e 4 bilhões de dólares na minha opinião ela foi vendida na bacia das almas por 1,65 bilhão de dólares ou seja qual a garantia que o grupo Mubadala vai responder estrategicamente a produção de derivados porque num homopólio desse tamanho um país rodoviarista e a inflação dos derivados dos processados de petróleo e de gás incide de maneira prioritária dos mais pobres como o senhor responde a essa questão outra questão existem mecanismos para que os compradores se utilizem do petróleo extraído no país ou grandes conglomerados e fundos ligados a monarquias árabes como o Mubadala o comprador da RLAM poderá operar com petróleo importado do seu país de origem nós deixaremos de vender produtos processados de valor agregado na exportação inclusive ou nós estamos exportando produto primário o petróleo e colocando as refinarias que estão sendo vendidas é um perigo de se transformarem apenas e tão somente em tanques de produtos processados lá fora mantendo o emprego lá fora e reduzindo o parque de emprego na exploração produção processamento de óleo e gás no país outra questão a ANP manifestou preocupação com a segurança do abastecimento de combustível no país após a privatização de metade do parque de refino da Petrobras a Patrícia Huggeli superintendente adjunta de fiscalização e abastecimento da ANP junto ao Estadão ela disse olha aí entre aspas palavras dela o que a gente tem hoje é a coordenação pela Petrobras e a agência não vai fazer nenhuma coordenação a ANP não tem instrumento para fazer coordenação operacional para mandar um agente importar e outro produzir como é que ficaria quais seriam os instrumentos de coordenação operacional após a venda de metade do parque de refino da Petrobras é intrigante para a gente nós queremos respostas objetivas a isso a atual diretoria acredita que a desvalorização da estimativa de preço das refinarias que foi anunciada por todos inclusive XP onde a corretora ela reduziu em mais de 5 bilhões de dólares o valor dos ativos da Reneste Repar Refap Regap Reman e Lubinor pode ser associada ao preço pelo qual foi vendida a R-LAN na Bacia das Almas quais as vantagens de vender refinarias abaixo do preço de mercado durante uma crise econômica causada por uma pandemia internacional então são perguntas importantes que a gente quer saber por exemplo olhe só a especificidade no caso da Bahia senhor presidente nada é tem química o Mubadala é sócio de uma empresa americana Carlyle a diretoria tem conhecimento dos escândalos de corrupção ocorridos na Malásia envolvendo exatamente a Mubadala Carlyle empresas petrolíferas e fundos de pensão conhecido como entre aspas caso UMDB um artigo em inglês do professor PhD em matemática pela Universidade de Valência sobre corrupção e aliança Carlyle no Badala na concepção da CEPSA controladora da DQ em química vossa excelência sabe disso outra questão nas últimas eleições para o conselho de administração da Petrobras o comitê de pessoas questionou a indicação de um executivo do Citibank para uma cadeira no conselho por provável conflito de interesse devido a participação do banco na abertura de capital da BR sabendo que o Citibank também assessorou a Petrobras na venda da DRLAN e que Paulo Gasparian genro de Castelo Branco é outro executivo do Citibank como não se falar em conflito de interesse presidente como não se falar o Rio Grande do Sul por exemplo o grupo Ultra que está quebrado é acionista da rede de postos Ipiranga e dono de um terço da refinaria Rio Grandense além de se apresentar como interessado na compra da SUGAS com a oferta vinculante já feita pelo grupo pelo controle da refap como garantir aos gaúchos que o estado não estará sujeito também a um monopólio privado comandado pelo grupo Ultra de que forma isso vai reduzir preço porque a Petrobras está vendendo seus parques eólicos inclusive no Rio Grande do Sul porque que a Petrobras está fechando a Pbio demitindo por isso a palavra desinvestimento é certa desinvestimento no patrimônio brasileiro desinvestimento nas pessoas os funcionários aqueles que representam os colegas estão sendo alcançados de maneira terrível pela própria Petrobras vide o caso do coordenador geral nacional da FUP o meu companheiro dele aqui na Bahia então qual a abertura o senhor falou no início da abertura que tem com os funcionários tratando representantes da Federação Única dos Petroleiros desse jeito existe alguma previsão presidente de compra de petróleo produzido nos campos de petróleo da Bahia se sim qual percentual dessa produção deve ser comprada pelos novos proprietários da RLAN se existe essa obrigação vai durar por quanto tempo senhor presidente a RLAN hoje produz principalmente gasolina diesel banque de basteudo de enxofre querosene de aviação GLP asfalto nafta coque óleo de combustível de basteudo de enxofre lubrificante e parafina incluindo a parafina food grade que é alimentar existe previsão contratual de manutenção da produção da produção de todo esse leque de produtos pela Mubadala presidente por que que a Petrobras assinou o termo o TCC com o CAD sobre a venda das refinarias se a empresa já tinha anunciado ao mercado que iria vender nove refinarias de acordo com o departamento jurídico da própria Petrobras a empresa corria risco considerável de perder o processo aberto no CAD é uma pergunta a Bicom associação dos importadores de combustível fez a denúncia do CAD por abuso de preço da Petrobras porque a empresa cobrava um valor alto pelos combustíveis ou ao contrário porque não cobrava um valor alto inclusive nesse preço de paridade internacional presidente está ou não embutido o preço do frete como cobrar dentro do PPI se for o caso o preço do frete se o petróleo foi processado aqui e é nosso qual frete de importação haveria colado no PPI nós queremos saber como o preço do mercado interno vai cair com o aumento da concorrência como diz a empresa se o preço no mercado é definido por fatores externos como o preço internacional e a taxa de câmbio isso é muito claro senhor presidente nós não estamos vendo aí como é que a gente vai tratar dessa questão da venda das refinarias de maneira pacífica nós estamos aqui para questionar essas situações porque não tem resposta por exemplo vários estudos inclusive alguns desenvolvidos pela própria Petrobras apontaram que o preço de venda da R-LAN ficou abaixo do esperado recentemente uma unidade de refino foi vendida no Oriente Médio e o preço de venda dividido pela capacidade de refino da repinaria ficou muito acima senhor presidente não foi observado isso pela privatização da R-LAN porque tamanha desproporcionalidade presidente em conjunto com a R-LAN foi vendido toda a infraestrutura de transporte de armazenamento de gás natural e derivados como terminais na prática isso não significa que o fundo de capital financeiro com interesse de curto prazo o Mubadala vai controlar todo o mercado destes produtos do estado da Bahia de Sergipe o capital financeiro comprou a refinaria ou o mercado de derivados de todo o estado da Bahia de Sergipe adjacente uma vez que controla toda a infraestrutura de armazenamento de transporte este mercado não era interessante para a Petrobras não presidente cabe destacar que um dos maiores polos petroquímicos do Brasil está aqui na Bahia o maior o maior da América Latina que é o polo petroquímico de Camassari e a R-Lan é a principal fornecedora de matéria-prima para o polo como é que vai ficar isso eu gostaria de ouvi-lo uma refinaria comum para cada 100 barris refinados produz 8 barris de GLP informações públicas apontam que a R-Lan produz apenas 2 barris de gás de cozinha para cada 100 barris refinados ou processados por conta de estar priorizando a produção de banca que é aquele combustível de navios como a empresa é integrada o mercado da Bahia abastecido com outros derivados por meio de utilização da infraestrutura de transporte de armazenamento como essa infraestrutura foi vendida em conjunto com a R-Lan a população da Bahia vai ficar dependendo da estratégia do fundo de investimento para abastecer seu mercado com derivados será que isso vai acontecer? Sem infraestrutura de transporte e armazenamento como gás de cozinha produzido pela Petrobras em outras refanarias vai chegar na Bahia eu quero que o senhor me responda em resumo seu presidente a venda vou concluir a venda estou concluindo agora a venda da R-Lan aumentou muito o risco de faltar gás de cozinha e de outros combustíveis na Bahia é a nossa visão o senhor concorda? Muito bem muito obrigado deputado José Hildo pela sua contribuição e participação aqui na comissão do trabalho vossa excelência que sendo da Bahia fez vários questionamentos em relação a privatização da R-Lan eu vou passar então agora ao nosso presidente da Petrobras Joaquim Silvio e Luna para que ele possa responder como nós acumulamos quatro deputados eu vou passar a vossa excelência três minutos para cada conforme tínhamos combinado eu passo a vossa excelência doze minutos para que possa fazer a resposta às diversas indagações sendo que as indagações em número maior vieram do nosso deputado José Hildo Ramos mas também existiram indagações Rogério eu vou mandar para o presidente da Petrobras por escrito oficialmente a partir do mandato avisa para ele a mandar os questionados as perguntas agradecemos seria importante mesmo o presidente da Petrobras se vossa excelência puder depois responder por escrito essas perguntas que foram enviadas caso não consigamos contemplar que todas as perguntas ficam elas por escrito e já solicito que a Petrobras possa nos responder as perguntas que forem feitas posteriormente por escrito nós podemos inclusive aprovar um requerimento com estas perguntas para que a resposta por escrito venha posteriormente acho que fica também uma consequência do nosso trabalho de maneira mais produtiva uma boa proposta do deputado José Hildo Ramos se puder passar tanto para a diretoria da Petrobras quando transformar em requerimento com certeza isso será útil para o nosso acúmulo de debate presidente Silva e Luna por favor então eu passo a vossa excelência 12 minutos para essas respostas obrigado presidente Rogério obrigado aos senhores deputados que nos dirigiram perguntas que nos mostram que as nossas preocupações são comuns as perguntas feitas não são preocupações de soe mas são nossas também eu tenho perguntas aqui do deputado Cristiano do deputado Paulo Ramos do deputado Sanderson do deputado José como o senhor deu a condição que podemos responder depois aquilo que deixar de ser respondido no final atender por escrito isso nos deixa confortável e até peço que o senhor acrescenta aquelas que vierem embora que não estiverem aí constantes ou possa acrescentar eu tenho imenso prazer de atender a nossa sociedade ao nosso Brasil afinal de contas é isso que os senhores representam aí é essa sociedade que nós servimos queria começar senhor e senhores deputados fazendo uma uma afirmação como é que eu conduzo minha vida é nesses 70 anos de vida dos quais desde os 4 anos de trabalho então tenho 67 e 7 anos trabalhando significa dizer talvez seja a idade da maioria dos senhores eu tenho trabalhado então me preocupo com o trabalhador me preocupo com o Brasil e no meu juramento que eu fiz um dia foi dedicar inteiramente o serviço da pátria inclusive com sacrifício da própria vida então estou aqui estou há dois meses na empresa um dia que eu passei presidência da Itaipu mesmo dia me apresentei aqui comecei a trabalhar presencialmente até hoje de domingo a domingo mas começarei dizendo o seguinte um CEO um gestor de modo geral quando chega na empresa ele por uma questão de separar o seu tempo seu dia de 24 horas tem que fazer uma seleção eu faço uma devido as minhas preocupações em dois aspectos em pendências e tendências quando eu olho para pendência eu olho para o passado aconteceu que eu tenho que resolver que está pendente ali aqui no máximo que eu puder delegar eu vou fazer isso que a tendência olha para o futuro no caso do planejamento estratégico já existe que será atualizado agora já estamos conversando nesse onde vamos olhar colocar as melhorias inclusive sugestões colocadas aqui e agora nesse debate quando o deputado Cristiano Aurel ele sugere que vem dessa expressão que não não acrescenta não corresponde à verdade para desinvestimento nós chamamos de realocação estratégica de investimentos o processo é uma sugestão muito própria adequada e depois a gente sabe que nós temos que fazer escolhas o Dr. Abraes estava profundamente endividada isso foi muito bem posicionado pelo deputado pelo deputado Sanderson em função das suas dívidas ela tinha uma escolha falir já estava com 95 da empresa não estava com o Brasil estava com os bancos ou então fazer uma seleção da frente onde ela queria que atuar e ela fez a escolha optando por sair de algumas áreas que ela sabe que tem interesse a mídia de hoje mostra isso no valor econômico só dá uma olhada que eu vi lá uma matéria colocada causadamente hoje que todas as expressões desse investimento que foram feitas foram investidos mais e melhor gerando enriquecimento para isso que não despreocupam porque inclusive uma preocupação do Cade foi exatamente essa analisar a ANP o Mercado da Minerologia todos aqueles que conformam as nossas decisões nesse investimento foi colocar isso de modo que aquele comprador não só teria condições financeiras de comprar colocando a melhor oferta mas principalmente pudesse continuar fazendo o que está sendo feito e colocando recursos investidos nela o caso da Relé é um caso bem apropriado onde tivemos que vender toda a sua logística porque se não fizesse isso ela não teria condições de continuar com o trabalho segundo a aquisição já de petróleo da própria Petrobras garantiu já por um ano a permanência de nossos entregados na empresa por menos mais 15 meses a partir de que saímos a empresa permanece ganhando recebendo o mesmo recurso então entendo que essa aí foi uma escolha a Petrobras é um agente de desenvolvimento é e continua tendo a expressão que é um retorno para o acionista na hora que isso aí foi colocado no nosso planejamento estratégico ele estava enxergando o acionista Brasil que é o acionista majoritário onde praticamente um valor de quase 70% da participação da Petrobras é do governo então um monte de acionista talvez essa expressão dê impressão que é um ente de fora que vai colocar não, não está se enxergando aqui é o Brasil mesmo então ela tem projetos e coloca dessa forma talvez a narrativa a redação ela não tenha passado essa percepção para a sociedade tenha ficado a impressão que ele está enxergando um acionista que quer vender a ação hoje comprar outra maneira a atenção não é essa a variação do preço do combustível há uma preocupação com isso foi colocado também pelo deputado Santos como estava colocando as suas posições com relação a estabilidade que nós tivemos a possibilidade de estabelecer nesses dois meses exatamente dois meses que eu estou a frente da Petrobras isso não tem nenhuma intervenção de qualquer que seja apenas fazendo uma análise de cenário verificamos o nosso compromisso que temos e separamos aquilo que é estrutural daquilo que é conjuntural um problema conjuntural não precisa impactar preço o que é estrutural sim hoje nós temos um dólar em queda e temos um preço do brete que já está em 75 dólares o barril quando chega aqui estava em 60 e pouco 63, 64 65 dólares então um aumento muito grande mas mesmo assim foi possível absorver se aguardando ainda as tendências para poder ajustar o não e tivemos duas baixas de preço de combustível lembrar por pegar exatamente o valor que foi dado não vou entrar no detalhe de valor de preço do bom mas posso aviançar o preço da Petrobras quando a gasolina sai das mãos da Petrobras ela sai a 1 real e 90 centavos esse é o valor isso aqui são dados tem que usar de referência do dia 25 de abril a 5 de maio referência desse trabalho então é esse valor que sai o preço que chega na bomba são todos os tributos que já foram citados aqui também então aí tem o preço tem o preço tem o preço tem o valor do etanol tem a revenda tem o lucro esse aí e a Petrobras não interfere nesse valor então são mudanças estruturais a ideia de que do monopólio que foi bastante que é uma preocupação é uma preocupação de todos nós mas foi uma preocupação na hora do desinvestimento onde postou na decisão colocada pelo CAD para a venda quando apresentaram as propostas era que o comprador da referência da Renan ele não poderia comprar nem a Regap nem a René exatamente para evitar esse monopólio ele não poderia e informamos e afirmamos que é isso a grande concorrência que vai ser é o preço de mercado hoje a única que nós temos hoje é de importação a outra é a Petrobras que faz o outro que nós temos é de informação é de importação se não houver e como está liberado desde 97 está liberado importação exportação está liberado hoje as grandes concorrências no caso da Mubadala se ela não tiver o preço que seja adequado ao mercado é da própria Petrobras ela vai ter concorrência de cabotagem vindo do Golfo do México vai ter concorrência internas então ela vai ter condições de baixar o custo colocou um artigo que pode ser que não tenha feito muito sentido mas faz sentido para responder a pergunta para a Petrobras a refinaria é uma refinaria para a empresa do comprador é a refinaria ela vai poder investir então o maior volume de capital é isso que se espera e é isso que tem acontecido está no nível de hoje exatamente comprovando que nós estamos afirmando a quantidade de investimentos assim e feitos então quem vai estabelecer essa competição é o mercado o Brasil é um dos poucos países do mundo nós apresentamos aí referência ao outro país do mundo inteiro onde tem essa concentração na mão do Brasil o Estado em algum momento ele precisa interferir mas precisa ter o termo certo ele tem a oportunidade de ler o livro de Mariana Mazzucato chamado Estado Empreendedor ele trata exatamente disso em algum momento o Estado ele tem que se fazer presente para poder fazer tudo depois a iniciativa privada ela tem que entrar nesse jogo de soluções para poder fazer isso o mundo inteiro evoluir dessa maneira batendo nisso no setor de telecomunicações e outros setores que 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 surgiram resultado então o nosso entendimento é que esse caminho está bem com relação a revisitar o planejamento estratégico estou confortável tudo muda todos os dias eu acho que isso aí o deputado José Luiz foi bastante o deputado José Luiz foi bastante infarto no caso da Petrobras se eu possuo ressalvo alguma forma eu tenho que revisitar tudo isso as grandes empresas do mundo faliram porque continuaram fazendo bem feito mas do mesmo jeito que eles sempre fizeram então mudança está aí a tecnologia está aí para fazer grandes mudanças o nosso nosso homem ele consegue mexer até 300 metros de profundidade nós programamos é 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 vai entregar o melhor resultado para o Brasil, em termos de fortaleza da empresa, em termos de recursos para o seu oceanista misuritário, que é o nosso governo, ou seja, vai entregar mais tributos e mostramos os valores da apresentação para os senhores por conta dessa quantidade de tributos. Estamos prontos a revisitar o nosso planejamento. Quanto ao programa de venda dessas oito finarias, o planejamento estratégico prevê a venda de somente essas seis, e nós vamos ter que investir profundamente. Lembre-se que a Repar não foi vendida exatamente porque não atingiu o preço que foi considerado, que seria o preço adequado. É colocado dentro do rancho, dentro do espaço, então ele não atingiu. Lembrar que a que está sendo vendida, a Relan, exatamente ficou acima do teto do que foi previsto. Os valores que foram colocados pela mídia, ficou por conta delas, isso não consta. Tanto é que não apareceram ofertas quando foram colocadas à disposição. Pareceram 27 entidades que concorreram, e no final apareceu uma proposta que estava acima daquela que foi atendada. Então, dentro do prazo previsto, senhor presidente, eu dou uma forma bem genérica, era essa a resposta que eu gostaria de dar, mas deixo, e sou bem, que ele gentilmente colocou, que as perguntas sejam feitas, a gente possa responder, e aí faremos isso com muita satisfação para o que deixou de ser respondido. Obrigado. Obrigado, presidente Silva e Luna. Isso é importante. Queria que fosse incluído no requerimento, deputado José Rio, a solicitação do contrato de venda da Relan, porque isso seria importante que nós tivéssemos acesso ao contrato de venda, já que há essa diferença. E, neste caso, talvez com esse contrato a gente possa tirar essa dúvida se, de fato, está havendo desinvestimento, reinvestimento ou privatização mesmo, para saber até qual é o nome correto que tem que se colocar. Na minha opinião, o que está havendo é um plano de privatização da Petrobras, refinarias que são importantes estão sendo vendidas. Então, o nome correto, no entendimento, é privatização. Mas esse contrato da Relan, nós termos ele em mãos, poderia nos ajudar, o contrato de venda, para saber dessas questões dos preços e várias questões que o deputado José Rio levantou. O Rogério, eu ia falar isso, coloquei aqui nas minhas observações, porque lá atrás nós íamos fazer essa demanda. Então, nós concordamos, muito bom. Bem lembrado, estava aqui anotado, mas eu sequer falei isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Presidente, vou passar, então, ao nosso novo bloco de perguntas agora. E a próxima inscrita, não, o próximo, não é agora, é o deputado Helder Salomão. Eu perdi aqui a ordem, ou é a deputada Helder? Deputado Helder Salomão. Deputado Helder Salomão, do Espírito Santo, Vossa Excelência, pediu para agregar o tempo de minoria. Oposição. Oposição é o mesmo tempo, então, fica agregado o tempo de oposição, mais os três minutos como orador. Então, são 11 minutos que Vossa Excelência tem de tempo. Eu passo imediatamente ao deputado Helder Salomão, para que ele possa fazer o seu pronunciamento. Bom dia, deputado Rogério Correia, que preside esta importante audiência pública. Saudar o presidente da Petrobras, Silvio Luna, e a equipe que o acompanha nesta audiência. Saudar os deputados e a deputada Érica Cocay, que estão aqui presentes. E também saudar a todos que nos acompanham. Tem muita gente nos acompanhando. Eu entrei agora há pouco, deputado Rogério, no YouTube, para verificar e percebi um grande interesse em acompanhar esta audiência pública. E quero aproveitar para parabenizar o deputado José Hildo Ramos, que fez aqui vários questionamentos importantes. Eu sei que o tempo é pequeno para a resposta do presidente da Petrobras, mas efetivamente as questões aqui apresentadas não foram respondidas. Uma ou outra em que houve comentários superficiais. Por isso, concordo com o encaminhamento de Vossa Excelência, deputado Rogério Correia, de que nós devemos transformar em requerimentos as questões que não puderem ser respondidas ou que não forem respondidas nesta audiência pública. Eu quero algumas questões que eu colocaria aqui, que o deputado José Hildo já colocou. Eu vou me reservar o direito aqui de não ficar repetindo, mas quero enfatizar algumas coisas. Primeiro, que o presidente faz uma apresentação e mostra a importância da Petrobras desde a sua criação. E, de fato, a Petrobras é uma empresa muito importante, estratégica para o desenvolvimento do Brasil, do ponto de vista econômico e social, porque ela contribui para o fortalecimento do Brasil no cenário internacional, mas ela contribui muito para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento da sociedade brasileira. E ela cumpriu e cumpre um papel importante, embora nos últimos anos há uma tentativa de enfraquecer propositadamente esta empresa. Ao contrário do que foi dito aqui, que essas medidas de desinvestimento, eu queria dizer que não é nem desinvestimento e nem realocação, como disse o deputado Cristino. É privatização. É uma forma disfarçada de tratar o tema da privatização. Então, assim, eu acompanhei atentamente aqui a apresentação do presidente. Ele disse que, se eu não estiver enganado, se tiver, porque a apresentação foi rápida, então eu posso ter cometido aqui algum erro na hora de anotar. Ele disse que, em 2019, a empresa teve uma contribuição de 246 bilhões de tributos, 40 bilhões de lucro. Em 2020, 129 bilhões de tributos foram pagos pela empresa e um lucro de 10 bilhões. E, com este plano de desinvestimento dos ativos da Petrobras, a pergunta que eu faço é a seguinte. De fato, esse montante apresentado aqui, ele é significativo. Imaginemos o que é 246 bilhões de tributos pagos pela empresa em 2019 e 129 bilhões de tributos pagos em 2020. Eu pergunto o seguinte, com esse plano de desinvestimento, de realocação, como disse o deputado Cristino, que é a privatização da empresa, os recursos que são transformados em riquezas pela Petrobras, como disse a vossa excelência, esse é o papel da Petrobras desde o início, transformar recursos naturais em riquezas, para quem ficarão essas riquezas que serão resultado da transformação de recursos naturais, com esse programa, com esse projeto de desinvestimento? A vossa excelência diz que desinvestir para investir mais e melhor. Não é o que a gente tem visto. Não é o que a gente tem visto. Onde há privatização no mundo, hoje há uma tendência de estatizar, reestatizar empresas que não funcionaram. Vamos pegar o exemplo dos Correios em Portugal, em menos de sete anos, há uma falência dos Correios, apenas para citar um exemplo. E eu pergunto o seguinte, qual país do mundo estatiza a sua principal empresa que fortalece a sua economia, como é a Petrobras? Eu queria ainda dizer que o deputado Paulo Ramos fez aqui uma colocação muito importante. Em que medida os petroleiros estão efetivamente sendo ouvidos? Que os trabalhadores estão sendo ouvidos? Porque há demissões e haverá mais demissões com esse programa de desinvestimento do governo. Então, eu pergunto, senhor presidente, ao realizar um desinvestimento ou parceria estratégica com empresas estrangeiras no campo de poçal, o valor do pré-sal já descoberto ou ainda não descoberto e delimitado, ou muitas vezes sem uma delimitação geológica quantitativa, ele está incluído no valor a ser recebido pela Petrobras? Ou o pré-sal, pergunto eu, ou o pré-sal seria uma espécie de brinde, de presente para os compradores estrangeiros? É uma pergunta que nós precisamos de resposta. Quando o governo toma essas medidas, é delimitado, está incluído o valor do pré-sal descoberto, ou ainda ser descoberto, ou é uma espécie de brinde? Nos campos de Albacora e Marlin, que já possuem o pré-sal confirmado, mas ainda não completamente delimitados, os desinvestimentos ditos pelo governo, pela empresa, podem ser realizados sem o real conhecimento do tamanho das reservas a serem vendidas? Qual é o critério para mensurar o que está sendo efetivamente entregue ao capital internacional? O governo pode, a empresa pode, de forma decente, fazer isso? Continuo perguntando, como esses campos estão em regime de concessão, venderemos as participações do pré-sal como concessão, mesmo sob a égide do regime de partilha? Ou seja, mais do que vender um pré-sal, ainda não completamente delimitado, venderemos sua produção no regime de concessão com menores impostos e participações governamentais? Em que medida interessa a Petrobras essa renúncia de lucros dessas zonas produtoras? Em que medida isso interessa a Petrobras? Ao vender completamente os campos terrestres da Petrobras em todo o Brasil, não estaríamos negando a própria história e comprometendo o desafio de interiorização do Brasil, a despeito das ideias do próprio Marechal Rondão? Também deixo essa pergunta. Uma outra questão, Sr. Presidente, a unidade de tratamento de gás de linhares aqui no Espírito Santo pode morrer por inanição, falta de gás, isso de acordo com o Sindipetro do Espírito Santo. E sabemos que tem a possibilidade de fazer uma interligação com os dutos que transportam gás do pré-sal de Santos, o que daria muito gás para a unidade de tratamento de gás de linhares. Ao invés disso, a empresa está pensando em construir uma nova unidade no Rio de Janeiro. O senhor acha que isso é razoável? Qual é a justificativa da empresa para, ao nosso ver, praticar esse absurdo? Bem, esses são alguns questionamentos que eu gostaria de apresentar e dizer que fica difícil a Petrobras justificar que o líder aqui do governo, deputado Sanderson, disse que o combustível, a gasolina já baixou para cinco e pouco. Gente, quando aconteceu o golpe parlamentar em 2016, vamos lá, quanto que era o preço do litro de combustível no Brasil? Quanto que era? Era 2,60. Era 2,60. O diesel era em torno de 2 reais, o diesel hoje está 4,60. E a gasolina, quase 6 reais. É essa a política de preços que os senhores defendem? Vocês acham que o Brasil está, que os brasileiros estão contentes com isso? É razoável que o Brasil continue praticando essa política de preço? Eu pergunto qual país produtor adota essa mesma estratégia do Brasil e o governo tenta culpar os outros impostos que também contribuem para compor o preço dos combustíveis? Então, eu me pergunto, é isso que se propõe? E o gás de cozinha, então? Não, que era 30 e poucos reais e hoje em alguma cidade já passou de 100 reais. Vocês acham que isso é natural e que o povo brasileiro está concordando com essa política de preços da Petrobras? Os senhores acham que isso é razoável? Os senhores acham que isso é natural? Que esse caminho é o melhor caminho para a política de preços da Petrobras? E outra coisa, né? Esta política de preços está conectada com a venda de ativos no nosso país. Então, é um equívoco o que o governo e o que a empresa têm feito nos últimos anos. É sim, deputado Paulo Ramos, como a V. Exª falou, um crime de lesa pátria. Um crime de lesa pátria, porque é uma empresa que jamais poderia sair do controle do governo brasileiro. Uma empresa respeitada internacionalmente, que está sendo enfraquecida, sim, porque a quem interessa este novo modelo de desinvestimento ou de privatização, não interessa ao povo brasileiro. Quem vai arrecadar mais, quem vai encher os bolsos, não é o governo brasileiro. São os acionistas estrangeiros, que tiveram, infelizmente, no mandato passado, uma isenção trilionária de impostos. É assim que o governo brasileiro quer desenvolver a sua nação, deixando o povo sem vacina, sem comida, sem emprego. E sabemos que esse processo vai gerar desemprego. Vai impactar nas economias municipais, onde essas refinarias que poderiam hoje estar, como vossa excelência disse, poderiam estar refinando 50% a mais. Eu pergunto, por que as nossas refinarias refinam tão pouco hoje? Qual é a justificativa? Uma outra pergunta importante, é razoável... Vou encerrar, presidente, vou encerrar. Mais uma pergunta. É razoável o Brasil aumentar a importação de óleo bruto e diminuir o refino no nosso país? Qual é a lógica? Que lógica é esta? Esta é uma lógica que não interessa ao Brasil. Esta é uma lógica que não interessa aos brasileiros. É uma lógica que interessa aos investidores estrangeiros. e coloca o Brasil com a sua soberania fragilizada internacionalmente. Me desculpe, senhor presidente, mas a gente esperava que pudesse haver um mínimo questionamento desses absurdos que estão sendo praticados. E é um crime, lesa pátria, o que se está fazendo com a maior empresa brasileira reconhecida internacionalmente, que é a Petrobras. Mas, por isso, eu gostaria de saber se o pré-sal vai ser dado de brinde para aqueles que estiverem comprando os nossos ativos de forma absurda. Muito obrigado. Obrigado, deputado Helder Solomão. Antes de passar agora, o deputado deixou vários questionamentos muito importantes, alguns até coincidentes com o que temos aqui, também no E-Democracia. Eu vou, já, antes de passar para o deputado Eric Focar, é apenas informar ao presidente Silva e Luna que nós encaminhamos as perguntas que estão endereçadas no E-Democracia. A participação está muito grande mesmo, viu, deputado Helder? Olhei agora aqui no YouTube, no E-Democracia, e também no Facebook das páginas dos deputados, a participação muito grande nessa audiência. Muito além daquilo que, normalmente, nós temos nas audiências públicas que são feitas. E nós encaminhamos... Eu falo, já, uma pequena questão de ordem. Pois não, deputado. Só um pequeníssimo. Somente para aproveitar que vai ter a intervenção do deputado Eric Capucai, que o deputado Helder Salomão acabou de se manifestar. Na medida em que ficou aberta a possibilidade de informar por escrito, eu espero que o general Silva e Luna não diga que vai responder tudo por escrito. que ele responda concretamente as questões que estão sendo formuladas. Desculpe, presidente. Com certeza. Fica aí a solicitação. Valeu, Paulo. A solicitação, presidente, com certeza. Não pode servir para que não haja as respostas aqui. Nós encaminhamos também, presidente, as perguntas do E-Democracia aos contatos que vocês nos informaram aí. Mas, deputado Eric, tem algumas que eu gostaria de rapidamente fazer a leitura. O Nelson José dos Santos faz uma pergunta semelhante à que o deputado Helder fez agora. A privatização vai baixar os preços na bomba de gasolina, de diesel e do gás? E ele pergunta e depois ele faz uma afirmação. Cerca de 50% dos acionistas são estrangeiros. Portanto, quando pagamos combustível muito mais caro do que da produção, ele diz que é 1.000% mais caro, esses 1.000% lembraram aí as vacinas da Covaxin. Não sei se confundiram o número, sei esse mesmo. Estamos transferindo dinheiro dos pobres brasileiros para investidores estrangeiros que não investirem em nada na construção inicial da empresa. Então, a observação que faz o Nelson e a pergunta sobre se a privatização vai baixar os preços. O Laplace Pereira pergunta por que a Petrobras biocombustível, é o caso aqui de Mendes, vai vender as usinas junto com os empregados concursados. Os empregados não serão valorizados? A Camila pergunta como será gerada concorrência na venda de refinaria se grande parte do petróleo brasileiro não é refinado dentro do Brasil. Óleo mais pesado é refinado fora. Continuaremos à mercê do mercado na compra do produto acabado? Também o Helder tinha feito perguntas semelhantes. O Cláudio Nunes pergunta, há um estudo de quanto tempo vai demorar o comprador da Rilan? E demais ativos correlecionados vão ter um lucro? Em lucro, pagamento do investido? Haja vista que há um estudo que os dutos de gastos foram pagos no investimento em quatro anos. E o Tiago André faz uma pergunta sobre Urupu. Por que a Petrobras não mantém os ativos de Urupu em atividade pela Petrobras? Tendo em vista que é uma vitrine mundial de exploração de gás e petróleo no meio da selva Amazônia. Trabalha em harmonia e preservação da natureza. Sem contar que é uma unidade que gera mais de um bilhão de lucros anuais. Então, essas são algumas das perguntas que nós trouxemos aqui dos que participam conosco no E-Democracia. O Paulo, só mais uma, que é a Candice Rigotti. Pergunta, a venda da refinaria Alberto Pasqualino em Canoas vai gerar um monopólio privado regional. Como isso vai aumentar a concorrência e diminuir o preço dos combustíveis? São algumas das perguntas que temos aqui. Eu passo, então, a deputada Érica Foccai, que tem o tempo da oposição, da maioria, mais três minutos. São 11 minutos, deputada Érica Foccai, por favor, direto aí de Brasília. Bom, nós estamos lidando e discutindo a privatização de partes aos pedaços da Petrobras. A privatização é de várias refinarias, uma intenção de se desfazer de ativos da Petrobras. É um momento, inclusive, onde vários países do mundo, eles se negam a jogar fora ou se desfazer dos seus ativos. Porque nós estamos em um processo de crise, é uma crise trançada que o Brasil está vivenciando. E é uma crise mundial, em verdade, agudizada aqui no Brasil pela política, pela necropolítica ou a política de genocídio do presidente da República. Mas, em verdade, nós estamos em uma crise, uma crise trançada, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social. E, portanto, tem países do mundo que estão proibindo ou limitando a venda dos ativos de suas empresas. E não necessariamente empresas estatais, mas empresas nacionais. Porque não é o momento de se fazer este processo. E nós estamos falando de uma empresa que é uma empresa que é sinônimo de soberania nacional. Nós, um governo pensado em se desfazer aos pedaços da própria Petrobras, só o faz porque não tem projeto de desenvolvimento nacional. Porque entregou o país para ser dominado pelo rentismo, pelo capital financeiro, capital improdutivo, capital vadio, dizem alguns. E, portanto, não tem qualquer tipo de relação com os instrumentos estratégicos de desenvolvimento. Não tem nenhum tipo de preocupação com insumos ou com o preço dos insumos. Porque é um capital que não produz. É um capital que não produz. Se se considerar que as despesas financeiras estão liberadas neste país, e as despesas primárias estão contidas pela Emenda Constitucional 95, nós vamos ter uma exata noção do que está dado neste país. Então, portanto, falar e se desfazer de partes da Petrobras significa não ter qualquer projeto que diga respeito a que nós tenhamos relação com o mundo de trabalho, reativar as cadeias produtivas, porque se eu nada produzo, não importa o mercado interno. Então, aí a fome volta a existir no país de uma forma muito intensa, a fome. E, aliás, o ministro da Economia mostra sobre o seu desprezo com a população mais pobre desse país, sugerindo, inclusive, que os pobres possam se alimentar das sobras dos ricos e da classe média. Então, portanto, nós estamos viciando isso. E é por isso que a Petrobras tem corrido tantos riscos. E é por isso que se busca, está estabelecendo a privatização das refinarias, sem que se passe pelo parlamento, inclusive. Porque aí se burla ou se aproveita de uma prerrogativa de que subsidiárias não precisam ter apreciação para serem privatizadas do parlamento, e se estabelece mais um crime. Porque se é verdade, como disse o presidente da Petrobras, de que o parlamento representa o povo, o que faz é com que não se tenha a discussão no parlamento ou com o povo brasileiro, que é o verdadeiro dono da Petrobras, a discussão da sua privatização. E até que ponto nós vamos ter esse nível de foco na exploração e produção é como algo que possa ser valorizado. Nós saímos de uma política do poço ao posto, uma política, inclusive, que tinha um compromisso com o Brasil, a partir do conteúdo nacional, que gerou milhares de empregos na indústria naval e se foca em uma política. E eu fico me perguntando muitas vezes, será que uma política integrada não é melhor para este país? E ela não é melhor para a própria Petrobras? O que justifica que um país que produz petróleo, e aqui se falou muito o pré-sal, que foi descoberto nos governos do PT, até aí se investiu, e ali se dizia que não íamos ter condições de investir no pré-sal. E se descobriu e se construiu a maior tecnologia, que já foi dito pelo presidente, maior tecnologia mundial de prospecção de petróleo em águas profundas. Mas o que faz com que nós tenhamos que exportar o nosso petróleo e comprar o petróleo refinado, ou comprar de outras empresas, algumas delas, inclusive, que abocanham parte da Petrobras e desenvolvem uma política de conflito de interesses com a própria instituição, com a Petrobras. É não ter amor ao Brasil. É não ter amor ao Brasil se trabalhar com esta concepção. Eu lembro que quando se modificou o regime, inclusive, ali se possibilitou que não se pagasse importação até para embalagens. Embalagens, literalmente embalagem. E ali tem todos os estudos que pontuam que houve uma renúncia fiscal absolutamente criminosa para o Brasil. E o presidente me vem e fala em planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um instrumento. É um instrumento para que se possa cumprir as missões ou a missão precípua de qualquer empresa. O instrumento estratégico não é o fim de si mesmo. O próprio presidente diz que era possível revisitar esse planejamento estratégico que tem arrancado a Petrobras do povo brasileiro através de vendas, inclusive da discussão que nós temos da RELAN neste momento, que é o que tudo indica, foram entregues este patrimônio do povo brasileiro em preços que não correspondem aos preços internacionais. E aí nós vamos ver, esse planejamento estratégico atende a que missão? Nós, e aqui o deputado Helder já falava sobre isso, quanto está o preço do gás? Quanto está o preço do combustível neste país? E qual a função estruturante que os combustíveis têm para a vida das pessoas? Inclusive para o custo de vida neste país, que aliás não está sendo controlado por este governo. E vejam que não é uma inflação, é de demanda, porque nunca tivemos tantos desempregados e tantas pessoas passando fome e a renda, a renda tão rebaixada, a renda média neste país. Então, portanto, nós vamos ver que há uma ausência de sentimento patriota, patriota deste governo, a ausência de sentimento patriota, quando se busca arrancar a Petrobras aos pedaços do próprio povo brasileiro e estabelecer um preço de paridade internacional. Eu fico me perguntando muitas vezes, com a alta do dólar como está, com a desvalorização histórica do real, é que houve uma diminuição neste exato momento, mas que ainda é uma desvalorização histórica, mesmo com a elevação do real em relação ao dólar. Por que você vai estabelecer uma política de preço com paridade internacional? Quais são os países que produzem petróleo e fazem objetivamente essa política? Essa política. Aí, quando se fala que é preciso ampliar a livre concorrência, bom, mas nós estamos com uma relação de preços em paridade com os preços internacionais. E ali, quando se fala em elevar a concorrência, o que não estamos vendo nesse momento e não estamos vendo mesmo, mas o que se vê nesse processo é que elevar a concorrência também é um meio, não é um fim em si, para que se possa fazer com que a Petrobras continue servindo ao povo brasileiro. A Petrobras é um instrumento imprescindível para o desenvolvimento nacional. Ela é um instrumento imprescindível para que nós possamos desenvolver o bem-estar da própria população. E ali me pergunto, muitas vezes, é o que tudo indica, nesse processo, é que foi um processo de favorecimento, favorecimento à entrega de uma refinaria tão importante para o Brasil, eu me perguntaria como ficam os passivos ambientais que estão relacionados à Relan. Eu me pergunto, inclusive, qual o valor desses passivos. E me pergunto se tem fundamento a reportagem que saiu em um jornal de grande circulação que afirmava que 30% dos 495 milhões de dólares pagos pela Relan seriam retidos pelo Mubadala para puxar iniciativas ligadas ao passivo ambiental. É isso mesmo? É isso mesmo? E me pergunto também sobre as isenções tributárias. Ah, a empresa é que hoje se apossou de parte do patrimônio do povo brasileiro, ela terá isenção fiscal de 72% que é garantida à Petrobras? E qual a garantia que nós vamos ter de que os compradores terão, com o desenvolvimento local, o mesmo compromisso de uma empresa pública, o mesmo compromisso? Porque a EGE é a EGE do lucro. A EGE do lucro é que permeia a iniciativa privada. É a EGE do lucro. E quando nós temos uma Petrobras, o povo brasileiro lutou pela Petrobras. O povo brasileiro fez uma campanha. O petróleo é nosso. E a Petrobras é fruto da luta do povo brasileiro para que nós tivéssemos esta empresa que enche de orgulho cada uma e cada um de nós. e que, em verdade, ela está, como disse, sendo privatizada aos pedaços por um governo que não tem qualquer tipo de diálogo com o sentimento de soberania nacional. Então, nós nos perguntamos, porque, segundo o secretário do Meio Ambiente, de Madre de Deus, nós temos a Constituição da Subdiciliária, na Matarip, S.A., A estrutura societária, ela burrou a decisão do STF, e é uma estratégia que esse governo está fazendo, inclusive com a Caixa. A Caixa tinha, parece que, duas ou três subsidiárias. E depois que as subsidiárias podem ser privatizadas sem autorização parlamentar, nós temos 13 subsidiárias, 12, e a tentativa de mais uma subsidiária na Caixa para ir também privatizando a Caixa aos pedaços. Mas, assim, a estrutura societária burlou também a cobrança do imposto sobre transmissão de bens, de bens imóveis intervivos. Ou seja, como é que está essa discussão da isenção tributária? E, por fim, dizer que, quando a gente fala que o maior patrimônio desta empresa, que pertence ao povo brasileiro, ele é construído pelos trabalhadores e trabalhadoras, isto é fato. Isto é fato. Mas isso tem que ser demonstrado em ações. É uma empresa que valoriza os trabalhadores, não pode, sob hipótese nenhuma, perseguir de qualquer forma possível os representantes sindicais desta empresa, dos trabalhadores e trabalhadoras. E também não pode não fazer nada sobre as mudanças, uma resolução da CGPAR que incide e impacta diretamente os planos de saúde, de todos os planos de autogestão. Eu me pergunto o que é que a direção da Petrobras está fazendo para segurar os direitos, que foram direitos contratados no ingresso dos trabalhadores e trabalhadoras na própria empresa. O que está fazendo para segurar assistência ao plano de saúde? Ou se está se utilizando das resoluções da CGPAR para poder tirar um direito tão fundamental aos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras e de todos aqueles que trabalham em empresas que têm planos de saúde, de autogestão. Portanto, eu concluo, deputado Rogério, dizendo da importância dessa discussão e de que não podemos mais permitir que se tenha esse nível de desamor ao Brasil, de desamor ao Brasil que vai se expressando no rompimento da soberania nacional, seja através das empresas, do sistema financeiro, seja através da Eletrobras ou seja através da Petrobras. A Petrobras é do povo brasileiro. É do povo brasileiro. A Petrobras é fundamental e é sinônimo de soberania nacional, fundamental para a construção da soberania nacional. Ela pertence ao povo brasileiro. Obrigado, deputada Érica Foccai. Eu sou o último inscrito. Eu pediria ao deputado Paulo Ramos que assumisse a presidência. O meu tempo é apenas de três minutos, Paulo Ramos. E eu vou, então, utilizar... Não é não, presidente. Então, vamos lá. Estou ouvindo. Estou ouvindo o Paulo Ramos. Deputado Rogério Correia tem alguma palavra. Estamos ouvindo, Paulo Ramos. Obrigado. Então, defina a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Presidente, veja bem. A gasolina subiu de R$ 3,00 para R$ 6,00. O diesel de R$ 2,00 para R$ 4,7,00. O gás pulou de R$ 30,00 para mais de R$ 100,00. Quase triplicou. Para quê? Para distribuir dividendos? Para garantir lucro para a empresa? Aí, falar a Petrobras não pode ficar devendo. Uma empresa não pode dever. A Volkswagen tem uma dívida de R$ 192 bilhões. A AIT, Comunicação, tem uma dívida de R$ 176 bilhões. A Toyota, de R$ 138 bilhões. Uma empresa pública serve para quê? Aqui em Minas Gerais. Nós perdemos, vamos perder a PBI, que era, inclusive, investimento para a alternativa mais limpa. Agora, a Petrobras, incoerente com o discurso que o senhor disse, está vendendo a PBI. Nós vamos perder a Regap. Ou seja, Minas não vai ter nada da Petrobras mais. Imagina o estado de Minas Gerais. Furnas. Nós vamos perder agora, com a privatização da Eletrobras, vamos perder Furnas. Já perdemos a Vale do Rio Doce. Minas hoje exporta minério a preço de banana e não produz mais aço. O que vai acontecer com o Brasil em relação ao óleo bruto, em vez de refinar, produzir gás e produzir dívida. Eu dou o exemplo de Minas Gerais, porque aqui nós tínhamos um grande patriota, que era Itamar Franco. E junto com a Aureliano Chaves, para lembrar aí, a Aureliano que foi vice-presidente em época do regime militar. Pelo menos era um nacionalista. Dizia, nós não vamos deixar que Minas Gerais perca o Furnas. Então, veja, Minas Gerais vai ficar sem nenhuma empresa estratégica real, do ponto de vista de produção de combustíveis, de energia elétrica. Isso tudo para que essas empresas tenham lucro, para que possam dividir seus dividendos. E dividir os dividendos para quem? Se você olhar a Vale, o principal acionista da Vale hoje é o Bradesco, capital financeiro que está ganhando. A mesma coisa em relação a Furnas, se for privatizada. Quem vai comprar a Furnas? Provavelmente alguma estatal de outro país, ou da China, ou da Europa, como foi no caso das usinas aqui do Triângulo Mineiro. Então, não há justificativa para fazer um processo desse de privatização. Eu não consigo entender para que nós vamos privatizar uma empresa como a Petrobras, que está fatiando essa privatização através dessas importantes refinarias que nós temos agora, para que este lucro seja colocado, portanto, para empresas privadas, que têm interesse em dividir os seus dividendos. Essas empresas estatais têm outra função. O caso do petróleo tem a função estratégica, que foi aqui muito ressaltada, e também tem a função de fazer com que a inflação tenha controle. Então, realmente, eu não posso concordar com isso que está acontecendo no Brasil de hoje. Eu sei que não é só a Petrobras, o senhor acaba assumindo aí uma política de governo, e apenas para dar um exemplo de que privatizar não é ideal, 884 serviços caros e ruins foram reestatizados no mundo. Só para você ter uma ideia, aqui eu vou terminando, para ultrapassar. Na Alemanha, existiram 348 reestatizações, geralmente de água e esgoto. Na França, 152 reestatizações. Nos Estados Unidos, que aliás, eles lá controlam o petróleo, controlam principalmente a energia elétrica, 67 reestatizações. Reino Unido, 65 reestatizações. Em Espanha, 56 reestatizações. Isso é um estudo que eu obtive aqui da página do UOL, na conta da Transnacional Instituto, TNI, que demonstra que há um procedimento no mundo exatamente o oposto disso que nós estamos ocorrendo aqui no Brasil. Então, eu não sei para que essa pressa de sair vendendo as nossas refinarias, o Correio, o Eletrobras e tudo. O senhor como general, o general, as forças armadas sempre tiveram uma posição tão favorável à preservação do nosso país do ponto de vista nacional. Não acha que isso é um contrassenso até com a política histórica brasileira? É a pergunta que eu deixo para o senhor em relação a esse tema da privatização. Pois bem, eu vou então passar ao nosso presidente da Petrobras, para que ele possa fazer as suas considerações em termos das perguntas que foram feitas, das últimas perguntas. Vou passar ao senhor. Obrigado, viu, Paulo Ramos. Eu passo... Presidente, está definida a reassunção da presidência. Defino a vossa excelência, a prerrogativa. Obrigado, presidente. São formalidades importantes, né? Parece que não, mas são formalidades importantes, fazem parte do cargo, né? Tem alguns aqui no Brasil que talvez não deem muita importância à formalidade do cargo, mas nós precisamos dar. Então, presidente... Não é o senhor, não, presidente. Estou falando de outro... Congelou aqui a minha imagem. Eu, então, passo a palavra ao nosso presidente da Petrobras. Eu já agradeço, né, mais uma vez a presença. Passa o senhor por dez minutos, né? Fomos três oradores, para que o senhor possa também, ao mesmo tempo, fazer as considerações finais que julgar necessário. Obrigado, presidente Paulo Rogério. E passo agora a responder para o nosso presidente Paulo Ramos, aí, a me dirigir diretamente a ele. Entendi bem a transição aí de cargo de presidência dessa sessão. Mas eu vou, a partir da observação que foi feita, eu quis responder de uma forma mais abrangente, que foi consultada em função do tempo, para posicionar a visão mágica. E podemos, depois, que isso aí não seria respondido a uma pergunta bem específica. Mas a pergunta foi feita novamente, pelo deputado Elas Salamon, a respeito de que, com toda a contundência, se os petroleiros foram ouvidos, a resposta é sim. E eu tenho como provar isso, pessoal, agora, nesse dado momento. Eu estava ainda como diretor-geral de Itaipu, quando fui, recebi a missão de assumir a presidência da Itaipu. Naquele momento, terminava o mandato e todos os diretores da empresa estavam sendo renovados. Na escolha dos novos diretores, o primeiro cuidado meu foi que fossem todos eles empregados da Petrobras de longo tempo, que nós chamamos de prata da casa, que estão aqui presentes. Aqueles que estavam com seus mandatos e que puderam ser renovados foram reaproveitados. E apenas um deles, que exerce, já estava sendo feita uma escolha através de Red Hunter, que foi o diretor de Comprice e Conformidade, a quem ele responde, não só ao presidente da Petrobras, mas também ao conselho. Esse aí foi trazido do mundo internacional, veio do Japão, era o diretor de Comprice lá, e assumiu aqui, depois que assumiu, mas já tinha sido selecionado hoje. Então, foi ouvido sim. Ninguém melhor do que quem está aqui há 38 anos na Petrobras, vivendo todos os carros, entrou aqui como concurso, está aqui dentro de 34 anos, que sou hoje o diretor da Petrobras, certas pessoas estão aqui dentro. Então, foram ouvidos sim. Quem cuida de recursos humanos é um superintendente, que é da empresa. Então, foram ouvidos sim. E até adianto, não é o caso de colocar aqui, até o próprio líder sindical que cuida desse assunto, ele tem o meu telefone pessoal, faz contato, manda a documentação, eu endereço para a minha área, quando chega a documentação, eu endereço para a minha área de recursos humanos para que dê a resposta. Ele recebe a resposta de todas as solicitações que faz, faz diretamente ao presidente, ele faz isso aqui. Então, fiquem confortáveis que estão sendo ouvidos. Então, não é uma conversa da boca para fora, de que, como bem afiançou a deputada Erika Polkai, que o nosso bem mais caro é o nosso agente. É deputada, esse é o nosso bem mais caro sim. E temos feito valer isso, com uma semana de empresa, fui lá na ponta da linha ver como é que trabalha essa nossa agente. Tenho ficado permanentemente aqui, já visitei os principais locais, já tenho ido, porque conversar com os nossos empregados para ouvi-los, eu vejo que sou sensível profundamente a esse contato, sensivelmente a esse contato, e considero que eles enriquecem e mudam as minhas percepções em alguns dados. Pode ficar tranquilo de mim. O meu sentido de patriotismo, que foi bem destacado agora no final pelo nosso presidente Rogério, que estava dizendo a discussão, ele existe, mora em mim e permanecerá. Então, tenho o Brasil como o meu bem maior, a minha família, logicamente, e a minha parte. Mas isso aí, com essa consideração, foi feito. Então, passando por essa... Batendo um pouco, as perguntas que foram feitas, para não deixar escapar o que era principal, toda a ideia de crime de lás-a-pátria, logicamente, se eu sei que isso é força de inspeção, ou só colocações, sei, de alguma forma, a Petrobras passou por um momento difícil, todo mundo sabe, e é recente. E ela passou pelo Vale da Morte. Tinha que fazer escolhas. Teria que parar de investir, ela deixaria de existir. Aí ela deixaria de existir realmente. Aí os bancos assumiriam-se a empresa. Isso aí aconteceria. Ela teve que fazer uma escolha. Reuniu toda a sua equipe, na época, os seus diretores, seus conselheiros, tomaram a decisão. Vamos ter que pagar uma parte dessa dívida, tentar reaver recursos desses que foram desviados, já conseguiu reaver com recursos colocados no dia de ontem, aqui dentro, em torno de 6 bilhões, que foram retirados da empresa da forma indevida. Então, isso foi possível rever. Então, ela passou desse momento mais crítico, está vivendo um outro momento que tem. E a Petrobras continua sendo uma empresa estatal, isso aí não vai mudar. O que está mudando apenas é fazendo a sua seleção de frente. Vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo. Isso eu acho que a gente faz dentro de casa. Eu tenho um valor de recurso para fazer. Eu vou invertir para cuidar da alimentação, cuidar da higiene, da minha segurança. Vou comprar um carro novo, fazer as suas coisas. O que está sendo feito e o cuidado, que a legislação está sendo feita, eu mostrei que eu tinha me contrato por 12 órgãos de controle que a empresa tem. Pela sua condição de ser estatal, pela sua condição de ter um controle direto, pela sua condição de estar no mercado. Então, tem várias pessoas de fora. Já tive que ser entrevistado aqui nesse período de curso, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para saber informações, para ter a confiança de que os investidores que estão, não estão colocando o seu recurso em risco aqui dentro, a partir de decisões tomadas de qual o está para fora. Então, nós temos um cuidado muito grande com a nossa. Eu falei do plano de... O plano que é colocado há cinco anos, porque ele nos dá uma visão e vai sendo atualizada. Nós sabemos que a gente planeja com o GPS. Eu pego do ponto A e vou no ponto B. Mas eu dirijo com esse. Eu vou manobrando a partir daquilo que eu tenho na mão. Cada dia tem uma novidade diferente. Preço internacional importa. Porque, como está aberto o mercado, parte daquilo mesmo da nossa necessidade, ele é importado. Se a gente quer ou não, gosta ou não, ele é importado. A Petrobras não tem condições de investir todo o seu recurso na área de refino. Grande parte do nosso refino, ele é importado. Isso é importado. A Petrobras, muitas vezes, ela própria importa. Importa para poder atender o mercado. Então, o nosso cuidado é evitar desabastecimento. Para evitar desabastecimento, então, se faz esse... Então, eu tenho que fazer um equilíbrio aqui, não é pequeno, para poder evitar os abastecimentos. Não vou ficar insistindo com a ideia da conformação do preço do derivado, que ele é feito, a maior parte dele é feito dentro da Petrobras. Uma parte ao longo do percurso que ele faz até chegar no consumidor. Então, chamamos do posto ao posto. É um caminho longo. E esse menor... O custo de maior investimento acontece dentro da Petrobras e o menor é um outro caminho, mas aí não me cabe discutir sobre ele. A decisão de fazer concessão não é da Petrobras, isso é do Brasil. O Brasil faz assim a concessão. E o campo Petrobras, ele entra numa concessão dessa, tanto é que em 2019, aquele valor de 200 e poucos bilhões que foi pago, porque ele adquiriu a concessão e pagou um bônus ao Estado brasileiro para poder ter a concessão e operar aqueles dois campos. O campo de Certo, o campo de Caipú. Então, ele pagou um bônus, ele tinha o direito de fazer a exploração. E aí, nessa parte, ele deu aquele valor maior. Então, isso aí. Então, não há... A soberania, ela é do Brasil. A concorrência, ela vai acontecer pelo mercado, o mercado vai estabelecer a concorrência, isso acontece com outra área, e os preços tendem a baixar, porque se fica só no monopólio de alguma coisa, acaba paralisando uma área ou outra área. Os desinvestimentos, quando for feita a escolha, de que refinaria, se cair no centro do Brasil, nós consideramos um conjunto de fatores, uma delas a logística centralizada. Então, o campo, o duto, o transporte, as melhores referências e qualidades de produção, e onde está sendo feito um grande investimento na refinaria. Você vai produzir com um baixo teor de carbono, com um menor teor de enxofre, o S10, e um produto refinado com preço mais acessível. À medida que eu produzo mais, com melhor qualidade, nós estamos hoje, seria médio de segurança para você. Não pode ser que você superou isso aqui. Depende da nossa capacidade. Os nossos compradores desses refinos que vão definir esse preço. Então, o mercado é que é mais definido. A gente, não vou fazer comparações pequenas, que não é o caso aqui mesmo. A gente vai numa loja ali, na Sank 2, em Brasília, para comprar na rua, na farmácia, vai qualquer comprar um medicamento, ele vai dizendo, se eu comprei, eu estava do lado aqui comprando a 5, a 5, então eu vou fazer a 4,5 para você, vendo para você, se a concorrência vai estabelecer. Como tem várias empresas fazendo essa concorrência, entendemos que esse preço vai baixar, ele vai reduzir. Com relação a determinadas localizações, como foi o caso específico colocado no Uru, casualmente, tem uma área que eu conheço bem, porque passei 30 anos da minha vida na Amazônia, fazendo estrada na Amazônia, conheço bem no Uru, conheço todas aquelas regiões ali, passei lá trabalhando, conheço aquelas dúvidas, conheço o orçamento do cabo de fibra ótica, conheço tudo, construção de estrada, BR74, BR364, foi por lá que eu passei a minha vida. Então, é um campo importante, mas seguramente quem investir lá vai fazer grande investimento, e terá grandes retornos. Com relação a desfazer de ativo, a gente sabe que fazer é uma escolha, tem que fazer uma escolha. Eu tenho que fazer, pode me desfazer desse, para poder investir melhor e mais nisso. Nós fazemos isso todos os dias da nossa vida, fazemos escolha, a vida é feita disso. E ao fazer a escolha, a Petrobras se torna mais forte, ela perde o risco de deixar de existir. Aí, é assim, toda a nossa equipe, é de gente preparada, todos os diretores, como compreendei, são empregados, estão aqui na empresa, há 30, 38 anos dentro da empresa, estão com essa profundamente, tendo um corpo diretivo, conselheiros, etc., muito forte, que espanca todos os dias as nossas decisões. Todos os dias, a gente trabalha, se reúne, para fazer o melhor para o Brasil. Quem ganha com isso aqui, com as ações nossas, é o Brasil. Não há venda de patriotismo, não há venda de empresas, não desestatiza a empresa, se coloca parte daquilo que nós fazemos, na mão de quem possa investir mais, investir melhor. Essa é a ideia da nossa faculdade. Onde uma empresa menor pode investir. Agora, essa empresa menor não consegue investir no pré-sal. E o pré-sal tem um tempo de vida útil, daqui a algum tempo, nesse tempo, o petróleo vai perder o seu valor, para que a riqueza fique lá sepultada no fundo do mar. Então, essa é a preocupação. Por isso, a visão estratégica, de chegar de novo o prazo, conseguir fazer toda essa conformação. Então, com relação a passivos ambientais que foi colocado, tudo que foi passivo ambiental que antecede a venda para a Mubadala, da Relan, é responsabilidade da Petrobras. Na hora que se assinar, se fechar o contrato, o close, o fechamento, passa a ser a parte de responsabilidade da Mubadala, se está no nosso contrato. Então, o que estiver atrás, é isso aí. Com relação à Petrobras, não há demissão de empregados. Isso aí, se a Petrobras tem sido colocada, inclui a garantia dos empregados que são nós. Só que a Petrobras, ela é, por força de lei, é anticonstitucional, que ele seja reintegrado à Petrobras. Ele é dessa empresa, essa empresa tem um CNPJ, ela tem uma, quer dizer, uma razão social, que não é a razão social da Petrobras. Então, os empregados pertencem a ela, pertencem a FEDIL. Então, isso aqui, mas está bem identificado, bem legalizado. As perguntas que estavam essas, a segurança com relação a direitos, todos os direitos do nosso pessoal é muito bem conformado e garantido. Em todas as nossas estruturas, temos representantes da empresa, na sua direção, no seu conselho. Então, eles estão muito bem representados, não só no plano de saúde, com todos os planos. Então, temos um estado que está muito bem conformado e não tem o sabido, pelo menos, estou vendo aqui, que haja algum atejo. O nosso pessoal é bem assistido. O patrimônio da Petrobras é do Brasil, sim. É do Brasil, sim. Não há isenção fiscal nenhuma para a Mubá. Não há nenhuma isenção fiscal. Então, nessa afirmação, se chegou alguém, ela chegou de forma equivocada. E, por fim, a minha percepção, o Paulo Ramos, que está nos presidindo, é que nós estamos tendo percepções de política. Isso aí os países do mundo entendem, política liberal, política social, é uma forma de chegar onde. isso aí a gente não consegue estabelecer um ponto de equilíbrio. A gente sabe entender que são formas diferentes. Eu fico confortável com relação à politização, faço informação com muito conforto, porque eu fui nomeado general do governo do depurido, que é o presidente da República que escolhe o professor general, o governo de Fernando Henrique Cardoso, general de brigada, general de visão no governo Lula, general de exército no governo Dilma, ministro da defesa no governo do presidente Temer, e para Itaipu o governo do presidente Bolsonaro. Fico confortável em posicionamento, porque minha visão sempre foi do Brasil. Fico confortável e não tenho nenhum interesse de vender qualquer patrimônio que não seja desfazer, que não seja para enriquecer ainda mais a petrovagem. Estamos abertos, como disse no começo, para qualquer sugestão, considerando que a senhora e a senhora representam o povo. Vamos acatar todas as perguntas que chegarem aqui, respondê-las, e se for a partir delas tiver que mudar alguma percepção nossa, será mudado confortavelmente. As perguntas em nenhum momento me deixaram de confortável aqui dentro. Fico feliz de estar vendo como é que a Petrobras está sendo vista pelos senhores e de alguma forma a sociedade é o bom aspecto. Aliás, eu queria dizer. Presidente, nós agradecemos a sua presença e também a disponibilidade para responder os questionamentos. é claro que existem pontos de vista diferentes e isso faz parte do processo. Meu querido Rogério, meu querido deputado Rogério, esperar, falar com o general Silvio Luna, esperar que o espírito do general Horta Barbosa recaia sobre a consciência do general Lino Silvio Luna. Meu presidente, Rogério Marinho, o seu som falhou. Tente de novo, por favor. Vê se ouve agora. Agora melhorou. Está ouvindo? Ouvindo. Que o espírito do general Horta Barbosa recaia sobre o general Lino Silvio Luna. Ok. presidente Rogério Marinho, Rogério Correia, sempre confundido com o Rogério Marinho. Nossa, Anderson. Presidente Rogério Correia, quero fazer aqui uma correção. Na minha fala, falei sobre 5,10 litro da gasolina aqui em Brasília. Não, fiz a correção aqui. 5,10 nós vimos o litro do etanol em Brasília e nós já tivemos aqui em Brasília 6,40 litro da gasolina. Hoje está em 5,89, preço médio, claro, tem talvez até preços menores. E quero cumprimentar o presidente Silvio Luna e dizer que essa fala dele agora, a última, dizendo que foi nomeado general no governo FHC de Brigada, general de divisão do governo Lula, general de exército do governo Dilma, ministro da defesa do governo Temer e hoje com esse papel muito importante tanto de presidente de diretor da Itaipu, como agora de presidente da Petrobras, prova e deixa muito claro o seu espírito de brasilidade, é um patriota ferrenho e que nós cada vez mais admiramos e nos colocamos à disposição aqui no Congresso Nacional para ajudar em tudo aquilo que a Petrobras puder contar conosco aqui no Parlamento e deixar registrado aqui que se nós temos hoje 47% do valor da gasolina, por exemplo, 47% são tributos, contribuições e tributos, impostos, enfim, nós precisamos sim fazer com que a reforma tributária seja votada, analisada, votada, discutida para que até nos combustíveis tenhamos preços justos e com preços justos dos combustíveis teremos uma cadeia positiva porque, afinal de contas, o feijão com arroz que nós comemos é transportado pelas estradas utilizando combustíveis produzidos pela Petrobras. Muito obrigado, cumprimento o presidente Rogério Correia, todos os deputados e em especial o nosso presidente Silvio Luna. Obrigado, deputado Sânio, mais uma vez agradecendo pela excelência pelo esforço da reunião. O preço da gasolina agora está mais condizente mesmo com a realidade porque aquele de 5 e 10 estava já fazendo fila aqui para alguém achar um posto daquele de gasolina. Mas, deputado Sânio, essa questão da reforma tributária é um consenso entre a gente, aliás, nós estamos solicitando ao governo, inclusive, que ao invés de pautar a reforma administrativa para retirar direito dos servidores e fazer uma espécie de privatização do serviço público brasileiro, que era melhor que nós discutíssemos a reforma tributária para dividir renda e não diminuir o papel da prestação de serviço. Foi bom que a excelência tivesse também tocado nessa questão. General, eu queria agradecer a presença do senhor como presidente da Petrobras, dizer que esse assunto estará novamente em pauta na Câmara de Deputados na próxima segunda-feira com um debate na Comissão de Integração Nacional do Desenvolvimento Regional e Amazônia e vai debater o tema Impactos da Privatização da Petrobras nas Regiões Norte e Nordeste com requerimento do deputado João Daniel em coautoria com o deputado Zé Ricardo e foi subscrito para a deputada Vivi Reis. Estão convidados o Ministério de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, representantes do consórcio do Nordeste e também representantes do Sindipeto do Sergipe, da Amazonas e da Federação Única dos Petroleiros. Estou dizendo isso porque recebi aqui também da Federação Única dos Petroleiros várias indagações, várias perguntas sobre este tema que eles poderão fazer também nesta audiência de segunda-feira. Não sei se vai contar com a presença do presidente da Petrobras, mas certamente pelo menos representantes nós teremos da Petrobras. E esse debate pode continuar então também com os representantes dos sindicatos e da Federação dos Petroleiros. Então é um convite que a gente faz e um pedido para que a Petrobras esteja presente nesse tema. E, dentre outras questões, eles pediram para que fosse requerido o deputado José Hildo, por vossa excelência, também no requerimento que ficamos de fazer encaminhamento dele, que seja solicitada disponibilização de certidões positivas, negativas, de débitos ambientais constantes na Secretaria Municipal de Meio Ambiente dos municípios de São Francisco do Ponte, Candeias, Madre de Deus e Salvador. também solicitam que seja incluído no requerimento a solicitação de disponibilização de certidão positiva e negativa de débitos ambientais constantes no INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Rídos. A mesma coisa em relação à cópia integral dos autos de infração ambiental e respectivas multas ambientais expedidas nos últimos 10 anos em desfavor da RILAN. E por fim solicitam também os laudos do impacto ambiental referentes aos passivos ambientais da RILAN. Eu passo a vossa excelência posteriormente isso que foi solicitado pela Federação Única dos Petroleiros e também pelo Sindipeto na Bahia para que possa o senhor colocar, deputado José Eudo, vossa excelência, colocar no requerimento. Bem, eu acho que o nosso debate ele foi extremamente rico é um tema extremamente polêmico. A Petrobras é um orgulho do povo brasileiro. Todas as pesquisas de opinião pública que são feitas colocam que o povo brasileiro é contrário à privatização da Petrobras e é por isso, presidente, que nós precisamos sempre estar vigilantes do que está acontecendo com essa empresa. Eu repito que aqui em Minas Gerais hoje é quase um consenso de que nós não deveríamos ter vendido a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce se transformou em Vale e nós só acumulamos problemas. Minas Gerais hoje é um Estado cheio de barragens, de buracos, barragens de péssima qualidade, mais barata. Nós não produzimos mais aço. Toda a industrialização foi praticamente eliminada porque a Vale hoje só quer exportar o minério enquanto produto bruto. dá mais dinheiro a ela, mas para o Estado um verdadeiro desastre. Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental, nós vimos aí dois crimes cometidos pela empresa Mariana e Brumadinho, fui inclusive o relator aqui na Câmara dos Deputados, e vimos também as mortes que ocorreram através dessas tragédias, que não foram tragédias da natureza, mas tragédias criminosas, porque a empresa preferiu o lucro do que inclusive a segurança do próprio povo e a segurança ambiental. Então, nós não queremos de forma alguma que isso aconteça com o petróleo, que a gente pare de refinar, diminua o refino e passe apenas a exportar óleo bruto e trazer mais caro e colocar, inclusive, para as costas do brasileiro produtos ainda mais caros, que é o que acontece com o aço. e a gente não quer que isso seja reproduzido ainda mais com óleo diesel, com preço do gás, com gasolina. Então, por isso, a Petrobras é tão querida do povo brasileiro e, com certeza, também da nossa Câmara. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela colaboração e, precisando, vamos chamá-lo de novo. Gostaríamos de tê-lo aí como um parceiro contrário a esse processo de privatização que, infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil. E peço, agradeço a todos os deputados pela presença, mais uma vez, ao deputado Sanders pelo esforço pela reunião, deputado, querido deputado, nosso presidente da comissão e agradeço, enfim, ao deputado Paulo Ramos, Helder, José Hildo, Érico Porcai, Afonso Mota, presidente Afonso Mota, nosso presidente, enfim, todos que participaram, me desculpe, se esqueci de citar alguns que estiveram aqui com a gente, Cristino Áureo, Sanderson, Helder Salomão, Helder Salomão, que está aqui conosco, até agora, deputada Érica. Bem, então é isso, presidente, nada mais havendo a ser tratado, nós damos por encerrada essa nossa reunião e convocamos para a próxima reunião da comissão do CETAS, na próxima terça-feira, e também reforço o convite para a comissão que vai tratar do assunto da Petrobras, que é a comissão do movimento lá na Amazônia e do Nordeste. Grande abraço a todos e todas, muito obrigado, presidente, e está encerrada a nossa sessão. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.